Eleva a outra. Às vezes o cara perde uma, duas aulas, na terceira ele vai ficar voando, tá? E aí ele vai ter que recuperar isso aí, não sei como, da meia-noite às seis, talvez, tá? Mas o fato é que a matemática, eu peço que vocês dêem uma atenção, se ela for a tua disciplina que você tem mais dificuldade. Às vezes tem gente que tem facilidade e tem dificuldade em outras, mas a grande maioria é a matemática vilã, tá? Para explicar para vocês essas listas de exercícios que eu sempre disponibilizo aí, algumas vão ser parecidas, nos próximos ciclos, quando a gente for tratar o mesmo assunto, eu vou mudar, tá? Então é importante o quê? A princípio, as nossas aulas são terças e quintas, então você tem um intervalo grande de uma aula para outra. O que você faz nesses dias que você não tem aula? Você vai estudar. Essas listas de exercícios aí, não dá para fazer todas as questões em sala de aula, não dá tempo. Então eu seleciono alguns exercícios. De modo que aqueles que ficam por fazer, se você participou da aula, dá uma estudadinha, as outras questões que vão ficar, você tem que tentar fazer sozinho em casa. Todas as listas têm resposta com gabarito no final. Então, o que é importante? Desde o começo, você se condicionar a uma disciplina de estudar todos os dias, meu amigo. Quando você fechar o olho, nós estamos já em dezembro. Quando nós piscar e já está carnaval, já virou o ano e a prova está aí. E você sempre vai deixando, não, semana que vem, na segunda eu começo. E vai deixando, e o tempo vai passando muito rápido. Eu falava isso no início do ano aqui, já estamos já em setembro. Enfim, então, essas listas de exercício vão organizando o material de vocês e se dediquem às listas de exercício, tá? Porque é nelas que a prova de vocês está. Eu posso provar isso para vocês. Aconteceu recentemente o concurso e as questões que foram trabalhadas em sala pareciam demais com as listas de exercício. Uma ou outra que fugiu ali. Mas, de 12 questões, 10 estavam nas entrelinhas das nossas aulas. Algumas muito parecidas, inclusive. Então, assim, ó. Daí não adianta depois a prova, poxa, poxa, aí já passou, meu amigo, tá? Então, assim, eu falo isso desde o início para que você já comece a se disciplinar. Sem disciplina não vai passar na prova. Não vai passar, tá? Vai só se enganar e perder tempo. Então, se dedica um ano só na tua vida, menos de um ano, a prova, e você fica o resto da sua vida, pelo menos, tranquilo. Não precisa estar correndo aí atrás do prejuízo, tá? E para alguns alunos, em função da idade, às vezes é o último cartucho, tá? E esse que é o último cartucho, esse tem que estar com a corda no pescoço. Se eu fosse esse camarada, e eu estive nessa situação, quando eu fiz a prova da ESA, era meu último cartucho. Se eu não passasse naquele último ano, não teria mais chance para mim. Então, a minha rotina era comer, dormir e estudar. Apaguei para o mundo. Dormir é pouco, né? Aqui tem um ditado que eu ouvi de um professor amigo meu, falou assim, Arruda, dorme quem tem dinheiro, né? Então, é mais ou menos assim, tá? Então, quem está dormindo às 6, 8 horas por dia, na minha opinião, já está dormindo demais, tá? É acordar cedo e dormir tarde. Estudar, 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 tá certo? Muito bem. A aula que a gente vai ver hoje é uma aula importante, vai dar base para vocês em outros assuntos, que é equação do primeiro e segundo graus, tá? Como é que funcionam as aulas de matemática? Normalmente, eu faço um resumão no quadro, dou tempo para a gente discute, né? A dúvida, levanta o braço. A aula tem que ter participação, gente, tá? Eu não sou do professor de matemática, aquele que não gosta que faça a pergunta. Pelo contrário, eu gosto que o cara participe. E detalhe, não tem pergunta boba. Bah, não vou perguntar porque todo mundo sabe, só eu que não, tá? Isso não existe aqui. Não existe a situação de você fazer uma pergunta e alguém vai dar risada da sua pergunta. Isso, se eu correr na hora, eu paro e tiro o cidadão e na minha aula não entra mais. Simples assim. Então, isso nunca ocorreu nas minhas aulas e não vai ocorrer. Então, não tenha vergonha de perguntar por mais boba que você possa pensar que é a pergunta. Na matemática, não tem pergunta boba, tá? Mas, se você tem vergonha, não se sente à vontade, no intervalo, normalmente, eu fico aqui. Mas não vá para casa com a dúvida, tá? Se isso atrapalha. Eu preciso saber como é que você está para poder te ajudar. Tranquilo? Pessoal, vamos fazer um resuminho, então, aqui, desse assunto importante, tá? Que está presente em todas as provas, às vezes, uma questão direta ou indireta, mas o fato é que você tem que saber resolver uma equação. Vamos lá. Uma equação, vamos falar, primeiramente, do primeiro grau, tá? Equação do primeiro grau. Então, eu vou falar de equação, aí, talvez, hoje, na próxima aula, eu falo de função, que é outra coisa. Equação do primeiro grau. Ela tem, normalmente, esse formato aqui, ó. Tá? AX mais B igual a zero. Essa é a cara, o esqueleto, vamos dizer assim, né? De uma equação do segundo grau. Deixa eu até colocar em outra cor aqui, a variável, e fica mais fácil a gente evidenciar o que eu quero dizer. Tá? Aí, uma equação do primeiro grau. Tá certo? Vamos aos detalhes. Por que que é uma equação? Tem que ter um sinal de igual e tem que ter uma letra. Em resumo isso, é uma sentença aberta, tá? Onde esse X pode assumir algum valor. O fato é que, para identificar uma equação, você tem que ter um sinal de igual, ok? Tem que ter um sinal de igual e tem que ter uma letra, uma variável que a gente chama. E aí, você tem, então, uma equação. E por que que ela é do primeiro grau e não é do segundo ou do terceiro? Por quê? Porque quem define o grau do polinômio é o expoente da letra aqui. E o expoente, quando não aparece, a gente sabe que vale quanto aqui? Vale quanto? Vale 1, tá? E quando é 1, a gente não coloca por convenção, por regra, não se escreve. A partir de 1, 2, 3, aí sim tem que colocar. Então, o grau de um polinômio, de uma equação, é definido pelo expoente da variável. O maior expoente, na verdade, só tem esse aqui, então é 1. Então, a equação do primeiro grau. Esses valores que vêm aqui são os coeficientes, são denominados coeficientes. Muito bem, vamos ao exemplo, fica mais fácil, né? Com o exemplo fica mais fácil o entendimento. Vamos a um exemplo simples aqui. Vamos lá, aqui, 2x mais 5 igual a zero. Aí, uma equação do primeiro grau. Se você comparar, é justamente essa estrutura que eu coloquei ali, ó. Mas o que é resolver uma equação do primeiro grau? É encontrar o valor de x. Encontrar a raiz. Encontrar o valor que satisfaz a equação. Então, olha o que eu falei. Encontrar o valor de x. Encontrar a raiz. Encontrar o valor que satisfaz. Então, tudo isso são sinônimos de resolver uma equação. Como é que eu resolvo? O que é resolver? Eu te dou, tá bom, o que eu tenho que fazer com isso aí? Encontra o valor de x. Quem é o valor de x aqui? Que no lugar do x, se eu colocar, somar com 5 dá zero. Quem é esse valor? Então, o processo que a gente aprende na escola, lembrando que aqui está multiplicando, né? Dois vezes x. O processo que a gente fala, a professora fala muito para vocês na época, sétima série, sexta série, isola o x, deixa o x sozinho. Não é isso que a gente aprendeu? Então, aos pouquinhos, a gente vai se livrando e jogando para o outro lado. A regra é o seguinte, quem está com mais para essa palavra menos, quem está multiplicando, passa dividindo e assim, vice-versa. Então, aos pouquinhos, você tem que deixar o x sozinho. Então, esse 5 está somando, eu passo para o outro lado e ele muda de sinal, certo? Lembra disso aí ou não? Ah, Ruda, não lembra nada, tá? Mas vamos lá, vai e passa para o outro lado e troca de sinal. Então, ele vem para cá. Por isso, então, vai ficar como? Vamos resolver aqui, então, juntos. 2x igual, era mais 5, vem para cá? Menos 5. Não deixamos o x sozinho ainda. O que eu preciso? Me levar desse 2 aqui. O que ele está fazendo do lado do x? Está multiplicando, dividindo, o que ele está fazendo? Multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, portanto, vai ficar x igual a menos 5, dividido por 2. Está aqui a resposta. x igual a menos 5, dividido por 2. Este é o valor de x. Este é o valor que, se eu colocar no lugar do x, somar com 5 vai dar zero. Tem que dar. Vamos até fazer o que a gente chama de prova real. Esse é o tipo do assunto que você tem como saber no final se você acertou ou errou. E faz a prova real. Vamos ver se eu acertei. No lugar do x, eu vou colocar este valor aqui, ó. Menos 5 sobre 2. Menos 5 sobre 2. Aí somava com o 5, não é? Mais 5 e igual a zero. Faz essa conta aqui para mim e me diz se isso vai dar zero. Se der zero, carimba que tu acertou. Aqui, gurizada, ó. Eu posso ou não posso cortar como é uma multiplicação, simplificar esse 2 com esse 2? Posso ou não posso? Posso. E como é que ficou agora? Menos 5 mais 5. E quanto é menos 5 mais 5? Deu zero. Zero é igual a zero. Isso é verdade. Então, você acabou de acertar a questão. Tá? Então, é o que a gente chama de prova real. Você volta e coloca o valor lá e vê se ele encaixa e dá certo. Simples assim. Isso é uma equação do primeiro grau. Resolver uma equação é encontrar o valor da variável. No caso aí, o valor é o x. Tá certo? Simples ou não, gurizada? Mais fácil que surrar o ínter de mão atada. Tá? Muito bem. Aí na listinha de exercícios de vocês eu tenho alguns que vocês podem fazer. Vamos pegar junto aí. Tá? E eu vou pedir que vocês façam alguns aí comigo. Tá bom? Bom, ali, logo na primeira página, né, vocês aí depois da nossa listinha de exercícios, tá? Dê ali no número 1 logo, ó. Dê o conjunto solução das equações do primeiro igual. Alguém tá sem a lista aí, Gosa? Tá sem a lista. Vocês querem ir lá pegar a lista lá? Ou vocês estão sem dinheiro? Bah, não, vocês não temos nenhum pila, Ruda, tá? Tem que ir na secretaria ali, acho que paga um quê, um? 50 reais dá só pra troco, tá? Alguém quer ir lá pegar a lista, fica à vontade. Se alguém quiser ir pegar, fica à vontade lá, tá? Ah, Ruda, eu tô sem dinheiro, não trouxe nenhum pila. Vai lá e pega, deixa no meu nome, depois eu acerto lá. É o caso de vocês, é, Gosa? Então, sem nenhum real. Querem pegar a lista lá? Pega lá. Vai um de vocês, pega pra todo mundo lá. Levanta o braço quem tá sem lista aí. Uma, quem mais tá sem lista? Só tu, Tchê? Alguém mais tá sem lista? Tu tá sem lista? Tu tá com lista? Tá com lista aí também? Pega duas lá, então. Pega uma pra ti, uma pra ele lá. Por favor, obrigado. Bom, no número 1, tem ali, ó. Dê o conjunto solução das equações do primeiro grau em reais. Então, tem uma letra A, diz assim, ó. X mais 2 sobre X é igual a 2. Tem essa aí, que vocês já podem fazer. Eu quero saber quem é o valor ADX. Dê o conjunto solução, achar o valor ADX. E o da letra B tá aqui do lado, ó. X menos 2 dividido por 4 mais 2X menos 8 dividido por 5 e isso é igual a 5, tá? Então, tá aí dois exercíciozinhos pra nós praticar, tá? E já vamos resolver juntos, tá? Eu dou um tempinho pra vocês fazerem e já faço junto com vocês. Faço um rapidinho pra mim o que eu dou a letra A. E aí e já faço junto com vocês. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Feito o carreto, hein? Vamos lá. Isolar o x, tá? Esse x que tá aqui embaixo, ele tá dividindo, eu passo pra cá. Eu posso passar ele. Eu posso cortar esse x com isso aqui? Pode não. Pode não. Nunca na vida, gurizada. Não pode, porque aqui tá somando, ó. Tá certo? Olha só, isso é interessante, ó. Tá? Vamos lá. Vou dar dois exemplos aqui, ó. Esqueça por enquanto aquilo ali, ó. Se eu tivesse essa situação aqui, ó. Três mais oito sobre três. Quanto é isso aqui? Aí o caboclo do Inter, achando que é esperto, né? Colorado, caboclo que torce pro Inter. Tinha, mas que barbada aquela, né? Ó, eu cortei ali, ia tudo, ó. Deu oito. Que questão fácil demais, tia. Né? A alegria do cara dura até ele sair da porta, da sala. Tinha aquela questão de oito também, lá. Pá! Tu cortou, né? Tu corta a tua cabeça, guarda a árvore ali, ó. Por que que não pode fazer? Tá somando aqui, gurizada. Isso não pode fazer nunca. Aqui, tu tem que resolver como se fosse uma soma de frações. Agora, se você tivesse, ao invés de uma soma, uma multiplicação do tipo três vezes oito sobre três, aí eu concordo contigo, que numa forma pra simplificar, você poderia sim cortar isso sim, seria igual a oito. Porque aqui você tem uma multiplicação. Porque se você fosse fazer a conta sem ter que cortar nada, tá? Você ficaria com três, oito sobre três. Vamos lá. Uma multiplicação. Um número inteiro vezes uma fração, ele multiplica a parte de cima. Três vezes oito dá vinte e quatro. E vinte e quatro dividido por três dá oito. Olha aí, ó. Não deu a mesma coisa? Agora, quando for uma soma, você nunca pode fazer isso aí, tá? Muito bem. Então, não pode cortar, até porque se você cortasse, você ia ficar com dois igual a dois. Não conclui nada, né? Eu quero saber qual é o valor de x. Então, esse valor que tá aqui embaixo, eu posso passar pra cá e ele fica? Passa pra cá? Se ele tá dividindo, passa pra cá? Multiplicando. Sempre a operação inversa. Portanto, vai ficar, então, x mais dois igual a dois vezes x. Aquele x que veio pra cá passa multiplicando. Tá? E agora, quando você tem x dos dois lados, deixa tudo de um lado igual o que não é, passa pro outro. Vamos passar esse x aqui, ó. Que tá solito. Vamos passar junto pra cá com esse outro dois x. Com isso, ficamos com dois, que tava ali parado, igual a dois x. Esse x que tava pra cá, ele muda de lado, ele vem pra cá. Menos x. Então, tá aí, ó. Ok? Por fim, ficamos com dois igual. Quanto que é dois x menos x, grusada? Dois x menos x é? É x. Então, a resposta é x igual a? x igual a dois. Tá aí a resposta do exercício. Pra ver se você acertou, você volta aqui, coloca o dois no lugar do x e faz a conta e vê se dá certo. No lugar do x, tu coloca dois. Faz a continha. Como é que fica lá? Ó, vamos colocar dois aqui e dois aqui. Fica ali, ó, dois mais dois dá quatro. Dividido por dois é igual a? Dois. Então, você carimba que tu acertou. Então, é o tipo de questão, volto a dizer, que você consegue algumas, né, grande maioria, fazer a prova real. Ver se você acertou mesmo. Se der tempo, né, você volta lá e substitui. Então, a resposta ali é x igual a dois. E agora aqui, ó. Agora, você tem uma soma entre frações, tá? Muito bem. Na soma entre frações, tá? Como é que você deve proceder? Obrigado, Lúcio. Pegou lá? Anotou lá? Tá. Muito bem. Agora, pra resolver essa questão aqui, eu tenho que ter a certeza se você sabe somar duas frações aonde o número de baixo não é igual. Tá? Exemplo. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Dois terços mais um quinto. Se você não sabe fazer essa questão aqui, você não resolve aquela lá. Difícil. Tá? É o caso de alguém que não lembra, não sabe, ou esqueceu. A rua eu tomei um café e toda vez que eu tomo café eu me esqueço dos troços. Mas já, já eu vou me lembrar. Mas nesse momento eu não me lembro. Como é que faz isso aí? É o caso de alguém que não sabe fazer isso aí? Não tenha vergonha de falar. Tá bom. Eu vou pensar que você, algum sabe, mas não quer falar, né? Muito bem. Olha só um macetezinho simples como é que faz isso aqui, ó. Tem várias maneiras de fazer isso aí, ó. Multiplica os de baixo cruzado, ó. 3 vezes 5 dá 15. Tá? E agora você multiplica cruzado aqui, ó. É uma maneira simples de fazer essa conta. Multiplica cruzado. Então, 5 vezes 2 dá 10. E 3 vezes 1 dá 3. Olha que barbada. 13 sobre 15 é a resposta. Por mais que matematicamente saia errado fazer isso, dá certo no final. Porque você tem uma soma e não tem sinal de igual. Então, multiplica os de baixo e multiplica cruzado. E vai pra galera. Tá? Não precisa encontrar o mínimo, o último comum. Apesar que também estaria certo fazendo assim. Agora, aqui você pode fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Pois não. Tanto faz. Só que o problema é que esse 3 multiplica 1 é o segundo valor. Quem é o primeiro valor? Não é o 2. Então, você faz primeiro de lá. Tá? Na subtração, da mesma forma. Vamos ao exemplo da subtração, já que o colega perguntou um exemplo. Fale aí um exemplo aí. 2 quartos é uma fração que vai dar meia. Mas fale outra. 2 quintos menos 1 terço. Legal. Olha aí, ó. Como é que faz a sua conta aí? Rapidinho. Multiplica cruzado. 3 vezes 5 vezes 3 dá 15. E agora, esse sinal é dessa fração aqui, certo? Então, vamos lá. Esse 3 vai multiplicar o 2 lá, ó. 3 vezes 2 dá 6. E agora, cuidado agora aqui, ó. Esse 5 vai multiplicar o 1. Só que esse sinal menos é desse camarada aqui. Então, vai ficar 5 vezes menos 1, que dá quanto? Menos 5. E quanto é que dá isso aqui, então? 1 sobre... 1 sobre 15. Ali a resposta. Tranquilo? Dá certo também na subtração. Então, aqui. Vamos fazer essa continha aqui para nós finalizar esse exercício. Muito bem. Pode fazer dessa forma que eu falei. Multiplica cruzado aqui. Vamos somar essas duas frações, não é? Então, vamos multiplicar esses de baixo. 4 vezes 5. Agora, vamos colocar aqui embaixo, ó. Vai dar 20. Agora, o detalhe é o seguinte. Que esse 5 vai multiplicar aquela parte de cima lá, ó. Só que é uma diferença. Então, ele multiplica tudo aquilo lá. E aí, para você não errar, eu te aconselho que você coloque entre parênteses. Então, vai ficar 5 vezes x menos 2. Está multiplicando tudo lá. E esse 4 vai multiplicar agora aquela parcela aí, ó. 4 vezes aquilo lá. Então, é mais, né? Então, mais 4. Vou colocar também entre parênteses aquela expressão ali. Tudo bem? Isso tudo aí igual a 5. Está aí. Tranquilo? E agora, existe uma propriedade na multiplicação, que é a distributiva. Este valor que está multiplicando aqui, fora, ele passa multiplicando todo mundo lá de dentro. Assim, ó. Da mesma forma, o 4 passa multiplicando. E passa multiplicando. Então, vamos por partes. Portanto, vai ficar 5 vezes x dá quanto? 5x, perfeito. 5 vezes menos 2 dá quanto? Menos 10. Agora aqui, ó. 4 vezes 2x dá quanto? Mais 8x. E 4 vezes menos 8 dá quanto? Menos 32. Embaixo já está o 20. Sobre 5. Está aí, ó. Tranquilo? Agora, vamos deixar o x sozinho. Vamos por partes. Esse 20 está aqui embaixo, dividindo. Eu posso muito bem passar ele para cá. Ele passa multiplicando. Já vamos juntar esses camaradas aqui, ó. O 5x com 8x, isso vai dar quanto? 8 mais 5 dá quanto? 13x. Agora, vamos juntar esse camarada aqui, ó. O menos 10 com o menos 32. Isso vai dar menos 42. Igual esse 20 que veio para cá, multiplicando junto com 5. Fica 5 vezes 20. Por fim, 13x menos 42. Igual a 100. A multiplicação de 5 vezes 20 aqui. Agora, vamos lá. 13x igual a 100. Esse camarada aqui, eu passo para cá. Ele passa somando. Não é isso? E agora, 13x igual a 142. Tá? E agora, pode passar esse 13 aqui, ó. Que está multiplicando. Passa para cá, dividindo. Então, vai ficar x igual a 142 sobre 13. Tá? Quanto é que dá essa continha aí? Dá por 1. O que fizemos aqui? Hã? Aqui? Ah, perfeito. Desculpa, então. Eu coloquei errado. Vamos corrigir. Isso que eu vi que não estava batendo o valor. Então, fica mais... Aqui é mais 8. Então, tá. Então, é 8x mais 32. Perdão, então. Vamos corrigir de novo aqui. Fica mais 32. Então, daqui para cá. Por isso que eu vi que no final, que não bateu o valor. Então, é mais. Da mesma forma, então, vai ficar 13x. Aqui vai ficar mais 22, né? Menos 10 com mais 32, mais 22. E o 5 passou. O 20 passou multiplicando com o 5. Então, vai ficar 13x igual a 100. Esse 22 já passa para cá, então ele vem menos. 13x igual a 78. Agora sim, x igual a 78 dividido por 13. 60 com mais 18 dá 78. x igual a 6. Olha aí, ó. E aí, para ver se você acertou, se você quiser, você vai lá, volta e substitui o x no lugar. Do x que eu coloco o 6, faz a continha, vai dar certo também. Então, está aí dois exemplos de equação do primeiro grau. De alguma forma comum, o que a gente fez nos dois? Isolamos o x. Encontramos o valor que satisfaz ele. Tudo bem? Até agora. Tranquilo? Muito bem, mocidade. Aliado a esse assunto, a gente fala sobre um assunto mais importante, que é sistemas de equação linear. O que é isso? Quando eu te dou uma equação, você já sabe o que é uma equação? Te dou uma equação do primeiro grau. Deixa eu puxar para cá. E eu te dou uma situação assim agora, ó. Eu falo que x mais y é igual a 5. E pergunto para você, quem é o valor de x e de y? E aí, o que você me responderia agora? É uma equação, sim ou não? Para ser equação, tem que ter um sinal de igual e uma letra. Tem aí? Tem até duas, né? Então, é uma equação. Legal. Quem é o valor de x? Você consegue me definir qual é o valor de x? E o de y? Por que não? Porque se você tem uma equação com duas letras, eu preciso de outra. Porque, ó, o x pode ser 1 e o y pode ser 4. Pode ser 2 e 3, 0 e 5, né? Menos 1 e 6. Pode ser uma infinidade de valores que satisfazem isso. Mas eu não consigo descobrir qual é o que satisfaz. Porque não dá para determinar. Então, normalmente, quando você tem uma situação assim, ela vem com uma outra informação complementar, que envolve as mesmas letras. A exemplo, eu vou inventar um aqui agora só para ficar bonito. Deixa eu botar aqui, escondidinho, para você não ver, para os valores dar certo. Eu vou botar aqui, ó, x menos y igual a 3. Agora, agora, agora eu consigo resolver esse problema aí. Por quê? Porque agora nós temos duas equações, primeira equação e segunda equação, e duas variáveis, duas letras. Agora, então, nós temos o que a gente chama de sistema de equação linear. Sistema de equação linear. Então, isso aqui você precisa saber para a prova de vocês. Saber resolver um sistema é o mínimo que se pede na prova de concurso. Saber resolver um sistema de equaçãozinha do primeiro grau. Muito bem, então, perceba o seguinte, nós temos que encontrar o valor dx e y, mas que dá certo aqui e aqui embaixo também. Tem que dar certo nos dois, tem que caber nos dois. Não adianta você achar só o valor que serve aqui e não dar certo aqui. Aí não é a resposta, tá? E como é que você resolve um sistema de equação? Tem várias maneiras. Tem a primeira regra chamada regra da substituição, tem uma chamada regra da soma, dá para resolver por matrizes determinantes usando a regra de Kramer, búzios, tarô, adivinhação, moeda, pedrada, dá para resolver de um monte de jeito aí, tá? Então, assim, eu vou mostrar dois métodos aqui eficazes, que é a famosa regra da substituição, ou também chamado método da substituição, e depois eu vou falar do método da soma. Aí você escolhe qual você gostou mais. Depois a gente faz alguns exercícios aí, tá certo? O fato é, resolver um sistema é encontrar valor que satisfaz as duas equações. Aqui nós estamos diante de um sistema com duas letras. Lá na frente a gente vai estudar com três letras. Aí nós vamos separar o homem das crianças, tá? Quando for mais de duas letras. Aí nós separamos o homem das crianças. Mas primeiro tem que saber resolver isso aqui, tá? Vamos lá então, vamos resolver esse simples exercício, que é simples. Eu vou mostrar como é que você, as duas regras, depois a gente pratica mais em exercício, tá? Então vamos lá gente, anota aí então, o primeiro é chamada regra ou método da substituição. Regra da substituição. Eu vou até usar o próprio exemplo, pra explicar. Então presta atenção, não vou apagar. Fica esperto aqui, como é que faz? E tu vai ver que isso aqui vai ser diversão e lazer depois, nas horas vagas. Tu vai pegar essa lista aí, da meia-noite, você vai chegar em casa hoje, cruzada. Aqui ó, conselho de amigo, tá? Eu já falei pros mais velhos aqui, ó. Chegue em casa, procura, se você achar aí, quem tá assistindo, Quem for lá do Rio Grande, lá ó, uma erva chamada ceiva pura. Pensa uma erva mate, bagual. Tu vai fazer um mate, chega em casa, tu não vai dormir, tu vai debulhar o resto da lista aí, tchê. Tá? E da meia-noite às seis é um horário bacana, porque não tem barulho, tchê. Tu vai rasgando a madrugada até dar sono. Lá, até tu coloca o celular pra despertar, pra tu dormir. Bota umas quatro, quatro e meia, pra tu dar um cochilinho ali, né tchê. E daí pra tu ir de madrugada assim, arrasgando pra não ficar solito, Sem vapor é o nome da erva mate. Mas ó, tchê, tu olha com o olho que é um pila assim, tu não dorme. E aí tu vai pegar essa lista e te divertir. Mas vamos pra, antes disso tem que saber fazer, né. Vamos lá. Eu vou chamar essa aqui ó, de equação número, vou até apagar aqui ó. Essa aqui vai ser equação número um, ó. E essa aqui é a número dois. Ah, conta não, eu queria chamar essa aqui de um, aquela de dois, pode ser? O que tu quiser, A, B, pedra, foice, o que tu quiser. Essa aqui é um, essa aqui é dois. Então, o que que fala a regra da distribuição? Escolhe uma delas. Então vejam que você vai ter que tomar decisões. Escolha uma. Ah, eu quero a primeira. Não, tá bom. Vamos botar a primeira aqui ó. Um igual a X mais Y igual a cinco. Escolhida uma delas, o próximo passo é isolar uma letra. Deixa uma letra sozinha. Qual que tu quer deixar, X ou Y? Tu escolhe. Ah, eu quero deixar o X sozinho, tá bom. Tu quer deixar o X sozinho, então Y tu passa pra lá. Então X vai ficar X igual a cinco, passou Y pra lá, fica menos Y. Deixou um sozinho, paramos aqui, não tem mais o que fazer. Paramos aqui. Agora que tu fez isso, olha só, escolhe uma equação e isola uma letra. Agora o que que tu vai fazer? Vai substituir essa informação dentro da outra equação. Por isso eu levo o nome, regra da substituição. Então eu escolhi a primeira, agora tá na hora de mexer na segunda. A segunda fala que X menos Y é igual a três. Legal? Essa é a segunda. O que que tu vai fazer? Tu vai substituir essa informação aqui ó. No lugar do X, tu vai colocar aquilo ali. No lugar do X, tu vai colocar cinco menos Y. Então o X tá aqui ó. Então no lugar do X, eu vou trocar pelo valor que nós concluímos ali, que é cinco menos Y. Tá? Cuidado que aqui ó, você tem o menos Y que é da segunda equação. Então vamos repetir aqui ó, menos Y igual a três. Agora perceba que tu ficou com uma equação só com a mesma letra. Tá com uma equação do primeiro grau de novo aqui. Né? Então vamos lá. Como é que resolvemos aqui ó. Quanto que é menos Y menos Y? Quanto é que dá isso aqui ó, menos Y menos Y. Quanto é que dá isso aí? Hã? Menos 2Y, certo ou não? Então vai ficar cinco menos 2Y igual a três. Tá? Nós queremos encontrar o valor de Y. Então vamos deixar o Y sozinho. Eu vou jogar esse menos Y pra cá ó. E esse três eu vou juntar com o cinco. Vem pra cá. Então como é que vai ficar essa brincadeira? O menos 2 eu joguei pro outro lado. E o cinco tava paradinho lá. Então ficou cinco. O três juntou pra lá. Menos 3 igual a 2Y. Tranquilo? Tá acabando já. Cinco menos três. Isso vale quanto? Vale dois. Igual a 2Y. Pra finalizar, esse dois que tá multiplicando eu passo pra cá dividindo. Portanto vai ficar dois dividido por dois igual a Y. Então quanto vale o valor de Y? Y igual a? 1. Opa! Achamos o valor de Y. Tá certo? Agora pra achar o X, tu substitui em qualquer uma delas. Vou até pegar isso aqui ó. Que fala que X é igual a 5 menos Y. Naquela equação que nós concluímos, isolando a primeira. Disse que 5 igual... É, perdão. X igual a 5 menos Y. Acabamos de achar o Y que vale 1. Agora é só substituir aqui. Então vai ficar quanto? X igual a 5 menos 1. X igual a 4. Olha aí ó. Acabamos de resolver esse exercício. Tá? Onde a resposta é X igual a 4 e Y igual a 1. Pra ver se acertou, voltamos lá no início e vamos substituir nas duas. Se der certo, aí carimba que tu acertou. Vamos lá. O X é 4, né? Vou até repetir aqui ó. Concluímos que o X é igual a 4. O Y é igual a 1. Vamos ver se tá certo isso aí. 4 mais 1 dá 5. Fechou. Se der certo aqui, vai pra galera. 4 menos 1 deu 3. Deu certo. Portanto, a resposta está correta. Então você volta aqui e substitui pra ver se deu certo. Tranquilo? Regra da substituição. A mais fácil de todas. Escolhe uma equação, isola uma letra e substitui dentro da outra equação. Com isso você vai ficar com uma equação somente com a mesma variável. E aí o negócio vai mais tranquilo. A rua é sempre assim? Sempre do mesmo jeito. Sempre o mesmo baile. Agora, a pergunta é. Pô, mas que trabalheira, Tchê? Não tem uma maneira mais fácil de fazer? Tudo é uma questão de depende. Agora eu vou fazer de novo essa questão. Obviamente nós vamos chegar no mesmo resultado. Mas eu vou fazer de novo de um outro método que você vai fazer no instalar de dedos. Tá? Então eu vou fazer naquele canchinho, inclusive, lá. Vou repetir de novo o exercício aqui. E vou fazer por um outro método. Uma outra forma de fazer. Vamos dizer assim, né? Então, de novo, nós tínhamos lá a equação 1 e a equação que nós chamamos de 2. Na primeira estava x mais y igual a 5. Ó, igual a 5. E esta aqui era x menos y igual a 3. Então eu vou resolver de novo isso aqui, mas não por essa regra. Outra regra, chamada regra da soma. Ó, regra da soma. Curizada, vocês não têm, talvez, a noção de como esse assunto é importante para quem vai fazer uma prova de concurso público. É uma ferramenta. Não dá para ir para a prova sem saber resolver um sistema. Vamos lá. O que consiste a regra da soma? Consiste que eu vou repetir agora esse sistema aqui, ó. x mais y igual a 5. E x menos y igual a 3. O que eu vou fazer? Eu vou somar do jeito que está isso aí. Olha que barbada, curiosidade. Que fácil que fica assim, ó. Quanto que dá? Eu vou somar. Agora, o único cuidado que vocês têm que ter é ver se está certinho x em x, y com y, termo independente com termo independente. Às vezes está meio embaralhado, nós damos uma ajeitada. Eu vou somar essa coluna aqui, ó. Quanto que dá x mais x? 2x. Quanto que dá essa continha aqui agora? Mais y menos y. Quanto que dá isso aqui? Zero. Vou ter que colocar o zero aqui se quiser. Não, não precisa nem colocar. Deu zero e morreu. E quanto é que dá isso aqui, ó. 5 mais 3. Somar. Tudo é somar aqui. Quanto que dá? 8. Ficou com 2x igual a 8. Isola o x. Portanto, vai ficar x igual a quanto? x igual a 8 sobre 2. x igual a 4. Pronto. Acabou. Olha ali. Com incidência? Acho que não. x igual a 4. E agora tu escolhe qualquer uma delas para achar o y. Pode ser até a primeira aqui, ó. Que disse que x mais y é igual a 5. Acabamos de achar o valor do x, agora vamos achar o valor do y. Então, vamos substituir o valor do x aqui, ó. O x é 4. Já tem ali que nós já encontramos. Mais y igual a 5. Isolando o y, passa esse 4 para cá. y igual a 5 menos 4. Portanto, y vale quanto? Vale 1. Olha aí, ó. y igual a 1, x igual a 4. A mesma solução que nós encontramos por outro método. Aí você pergunta, pô, mas aí é muito mais fácil. Tá aí, então, a gosto do ofreguês. Ele escolhe. Assim ou assado. Tranquilo? Espera um pouquinho para apagar, só para ter. Posso apagar lá? Alguém vai copiar aquele pedaço lá ainda? Tranquilo? Então, apaga só até a primeira parte, por gentileza. Portanto, com uma cidade. Regra da soma e regra da substituição. Acontece que esta aqui nem sempre vai tornar 1 a 0. Perceba que ela só tem eficácia quando uma das letras dá 0. Aí vai mais rápido. Tem questão que isso não vai acontecer. Ou você mexe nos valores, nós vamos fazer alguns exercícios, ou você apela pela regra da substituição. O fato é que quem não sabia resolver um sistema, agora já tem duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Você agarra em uma delas, meu amigo, e vai para cima. Muito bem. Vamos praticar, então, isso aí. Na lista de exercícios de vocês aí, tem algumas questões que envolvem o número 4. Tem ali, ó. Resolva os sistemas de equação do primeiro grau. Letra A, B e C. Então, está aí, ó. Pedindo para vocês fazerem esses exercícios aí no número 4. Vamos fazer, eu vou pedir por gentileza que vocês façam o número 4, a letra A do número 4, lá. Letra A diz assim. Dá um sisteminha. E fala ali, ó. Essa está muito fácil, né, Tietchan? Mas vamos para ela mesmo. X mais Y, igual a 5. E 3X menos Y, igual a 11. Está aí, ó. Barbadinha. Dá um tempo para vocês fazerem. Um minuto, dois, eu já faço com vocês o quadro. Número 4, aí, letra A. E aí, ó. Amém. 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 Vamos lá? Ó, olhando assim, aí você vai escolher o método que você quer resolver. Tá desenhado pra qual dos métodos aí? Método A? Olha bem, tá desenhado pra resolver por qual dos métodos é mais fácil, vamos dizer assim, né? Perto da soma, porque tu já tá olhando o Y, vai dar zero aqui, ó. Então, ah, não, mas eu quero fazer pelo método da substituição, que eu gosto mais, me dá uma alegria, aquele tal do método aí. Tá bom, mas temos que pensar também em resolver rápido as coisas. Pelo método da soma, olha só que barbada, ó. X mais 3X dá 4? 4X. Olha aqui, ó, olha a coluna do Y. Deu zero, mais Y menos, deu zero, não vou nem colocar. Quanto dá isso aqui? 16. Portanto, o X é igual a quanto? 16 dividido por 4, né? Passou o 4 pra lá dividindo. X igual a? 4. Achou o valor de X. Volta em qualquer uma, pode ser até nessa primeira e substituir, acho o Y. Aqui diz que X mais Y é igual a 5. Ora, se o X é 4, 4 mais Y é igual a 5. Portanto, Y é igual a 5 menos 4. Y é igual a 1. Olha aí. Tranquilo ou não? Barbada demais, gurizada. O fato é que neste momento agora, você tem que mensurar, poxa, é uma coisa que eu não sabia e agora eu sei fazer. Então, se isso é o caso de alguém que está assistindo ou de vocês aqui, já valeu a pena ter vinal de hoje. Na verdade, gurizada, o nosso processo é cada dia você vai lá e coloca um tijolinho na sua obra. Cada dia você vai lá, cada aula você coloca um tijolinho. Essa parede que está aqui em volta da gente, ou quem está assistindo em volta da sua casa, ela foi construída provavelmente tijolo após tijolo. Sim ou não? Foi colocando tijolo, foi colocando tijolo. A parede nasceu pronta, deu nada, o cara vai lá e coloca a parede? Não, ela foi construída. E o processo aqui é muito parecido. Cada aula você vai lá e coloca um tijolo, às vezes metade de um tijolo, às vezes um farelo, às vezes uma lasca. Alguns colocam dois, três em uma aula só. Mas o fato é que todo dia você agrega um pouquinho mais, vai enchendo tua mochila de conhecimento. E quando você passa por essa porta, no mínimo, você tem que ter agregado um pouquinho mais. Esse é o nosso objetivo. A cada aula, um tijolinho na obra. Beleza? Muito bem. Agora, vamos pensar um pouco. Essas questões de sistemas de equação, como é que elas caem em prova? Dificilmente caem desse jeito. Se cair, é batata que você vai acertar. Normalmente, se essa questão começa a se tornar esse assunto, começa a se tornar trabalhoso, quando vem contando uma historinha. Que a partir dessa história, você tem que montar o sistema, sozinho. Aí é a questão que separa o joio do trigo. Onde você tem que ler um texto, a partir dele montar o sistema e depois resolver. Então, por isso, eu já dou o sistema seco para você, sem história. Não contei história aqui. X mais Y, X mais Y, pá, pá, pá. Agora, se eu contar uma história, um texto, uma oração, um texto, ou uma situação do cotidiano, e muitas das vezes, a solução daquele problema é um sistema que está escondido nas entrelinhas. Você tem que ter a capacidade de ler um texto e transformar isso numa equação. O fato é, uma oração numa equação matemática. Se eu falar para vocês assim, a soma de dois números é igual a 5. Estou falando uma frase, uma oração. A soma de dois números é igual a 5. Como que você transformaria isso para mim em equação? X mais Y é igual a 5, ou A mais B é igual a 5, tanto faz. A soma de dois números é igual a 5. Você sabe quem são os dois? Não, e como eu não sei, X mais Y é igual a 5. Muito parecido com aquela ali. Poderia ser A mais B é igual a 5. O que você quisesse de letra. A soma de dois números é igual a 5. Veja, você leu uma oração, ouviu e transformou isso numa equação. É este processo que realmente vai definir nas questões que nós vamos fazer agora. Então, olhem na lista de exercícios de vocês, a questão de número 6 da página 1. Questão 6, ali ó. Questão meia dúzia da página 1. Olha o que está escrito ali. A soma de dois números é 21 e sua diferença é 51. Calcule os dois números. Um simples exercício, que na verdade está escondido aí. Alguém conseguiria montar para mim isso aí? A soma de dois números é 21 e sua diferença é 51. Calcule os dois. Quem são esses números? Então, vamos cantar. E a primeira equação ficaria como? A soma de dois números é igual a 21. X mais Y é igual a 21. E sua diferença seria uma outra informação. E sua diferença, e sua diferença é igual a 51. Quem são esses números? Está aí, ó. Um texto, uma oração, sim ou não? Que eu transformei numa equação. Ah, agora eu sei fazer. Alguns alunos, né, de outras turmas, quando eu trabalho esse assunto, falam para mim assim. Alguns alunos, eu só não sei montar, mas se tu montar para mim, eu dou no meio dela. Monta para mim, você vai dizer. Não, mas daí não adianta. Eu quero que tu monte, eu quero que tu se lasque montando. Tá? Mas não tem como tu montar para mim, porque se tu montar para mim, daí deixa comigo. Não. Aí eu quero que você monte, tá? Então vamos lá. Faça um rapidinho isso aí. E eu já, vamos abordar outras. Então vamos lá. E eu já, vamos lá. E eu já, vamos lá. Vamos lá. Olha aí, ó. Também um sisteminha, parecido com quem já resolveu. Tá desenhado para resolver para o qual dos métodos aí. Tá ajeitado para nós. Soma, né? Não que você não possa fazer por outro método, tá? Olha aí, ó. Vamos lá. Coluna do x, x mais x dá 2x. Mais y com menos isso aqui deu zero. Vou nem colocar. E aqui vai dar 72. Portanto, x é igual a 72. E aqui vai dar 72. Dividido por 2. x igual a 30 e 36. Aí você escolhe qualquer uma delas para achar o y. Pode ser, inclusive, a primeira. Que disse que x mais y é igual a 21. Esse x nós acabamos de encontrar, que ele vale 36. 36 mais y é igual a 21. Vamos passar esse 36 para lá. Ele já passa subtraindo. Menos 36. y é igual a menos 15. Quem são os valores? 36 e menos 15 é a resposta. Tranquilo? Então, está aí um exemplo, vamos dizer assim, de um assunto que você tem que ler uma questãozinha e a partir dela montar, vamos dizer assim, as equações. É esse o detalhe deste assunto. Mas veja, a gente aborda primeiro a forma de resolver seco, sem texto, depois um texto. Aí as questões vão começar a se tornar um pouco mais desafiadoras nessa dificuldade de ler e transformar isso numa equação. Aí que você vai ter que ter cancha. E aí depende muito tempo de treino. Vai ficar bom nisso aí. Mas nada que resiste ao papiro. Nada que da meia-noite às seis e com o mate bem feito, não vai fazer isso aí com alegria e diversão. Muito bem. Será que nós conseguimos já com isso resolver uma questão que caiu na ESA? A prova da ESA. Vamos tentar. Mas sem olhar a resposta, virem a página e olhem a questão do número 21, que caiu na prova da ESA. Questão número 21, página 2 do nosso material. Vamos debulhar nessa aí. Vale tudo. Voadora, coice, pedrada. Só não vale. É copiar do colega, usar calculador e olhar o gabarito. Vamos ver quantos acertariam nessa questão aí. Na nossa listinha, ela é a questão do número 21. Está localizado na página 2 do nosso material. Questão de concurso. Então, nas listas de exercícios sempre tem a questão que caiu em prova. ESA. Diz assim, três amigos, Abel, Bruno e Carlos, juntos, possuem um total de 555 figurinhas. Sabe-se que Abel possui o triplo de Bruno, menos 25 figurinhas. E que Bruno possui o dobro de Carlos, mais 10 figurinhas. Desses amigos, o que possui mais tem... E aí tem as alternativas para você marcar uma resposta. Vou dar um tempo para vocês e depois eu faço junto com vocês aqui no quadro. Vale tudo. Sem copiar, sem olhar o gabarito. Marca e vamos ver se você acertaria essa questão aí. Marca e vamos ver se você acertaria. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Começar de lá Fica mais espaço Começar daqui que tem mais espaço Vamos lá? Muito bem É uma questão de prova Então essas listas que eu trago aí Sempre tem uma questãozinha ou outra que caiu em prova anterior Até para você sentir como é que a banca está cobrando Vamos lá Três amigos, Abel, Bruno e Carlos juntos possuem um total de 555 figurinhas Então ele deu o nome desses três amigos, Abel, Bruno e Carlos Eu vou usar a primeira letra de cada um deles para representar a quantidade de figurinhas que cada um ganha Então A, quando eu falaram A é Abel, B é Bruno e C, Carlos Então como é que ficaria aquela primeira parte ali em função dessas letras que representam a quantidade de figurinhas de cada um? Juntos tem 555 figurinhas, como é que eu poderia transformar isso? Quando eu falo ali, 3 amigos, Abel, Bruno e Carlos possuem um total de 555 figurinhas Como é que eu transformaria isso em uma equação? A mais B mais C A quantidade de figurinhas de Abel mais de Bruno mais de Carlos é igual a 555 Certo ou não? Onde A é Abel, B, Bruno e C, Carlos É o que está escrito ali Transformei Aí tu já começa aquele suor do nada, no meio da testa, assim, sempre lá direito Não é suor, é desespero Aí tu tem três letras, seria X mais Y mais E Mas vamos devagar Vamos continuar Então vamos chamar isso aqui de primeira informação, equação número 1, por exemplo Olha o que diz a outra de baixo Sabe-se que Abel possui o triplo do Bruno Menos 25 Como é que ficaria essa equação aí? Sabe-se que Abel possui o triplo do Bruno menos 25 Como é que transforma isso em equação para mim? Como é que ficaria? Não, mas o início A igual 3 vezes B Quanto é o segundo que ele falou ali? Menos 25 Está aí ou não está? Não está aí o que está escrito ali? Sim ou não? Vamos ler de novo Sabe-se que Abel possui o triplo do Bruno menos 25 figurinhas Está aí a segunda equação Vamos continuar a leitura Vírgula E que Bruno, lá embaixo Bruno possui o dobro de Carlos mais 10 Como é que ficaria isso aí? Bruno possui o dobro de Carlos mais 10 Bruno possui o dobro de Carlos mais 10 Certo ou não? Está aí? Alguém concorda ou discorda? Não Aí eu pergunto no exercício Desses amigos O que possui mais tem? Ele quer saber quem tem mais figurinhas É uma questão clássica aí de sistema de equação Tá? Olhem bem Agora tu talvez não goste Agora a rua que tu montou Deixa pra mim que eu vou dar devoadora na nuca dela Descendo escada Sem chance Tá? Ou seja Consegue resolver agora isso aí? Como é que faz pra resolver isso aí? Fez Lucas? Hã? Então agora tu vai fazer Vou chamar no quadro Pra fazer no quadro Nem na escola, né? Olha só Malandragem Grusada Malandragem Quando você tem a maior equação É essa aqui de cima Que envolve as três letras Tá? Tem várias maneiras de resolver isso aqui Várias Tá? Uma delas É substituir as menores E deixar tudo com uma letra só Porque se você encontrar uma As outras vêm por sequência Então uma sugestão Seria pegar a maior E pegar as menores E substituir tudo lá Deixando tudo em uma letra só Tem que deixar uma equação Somente com uma letra A sugestão seria a seguinte Um dos caminhos Não é o único Seria pegar essa primeira aqui Vou até repetir ela aqui A mais B mais C Igual a 555 Vamos deixar tudo com uma letra só Aí você escolhe Olha bem pra essa aqui Ele diz que A é igual a 3B menos 25 O A vale 3B menos 25 O A vale 3B menos 25 Então se eu substituir o valor do A O que ele disse que vale aqui 3B menos 25 Vou substituir então O A vale 3B menos 25 Esse B que já estava paradito aqui Vou só repetir Mais B Tá tudo ficando com Porque se tudo ficar com uma letra só Aí não tem Aí cai numa equação do primeiro grau Agora o valor do C Como é que ficaria? Temos o valor do C Olha aí E tá em função de B também Quem vale? Qual é o valor do C? Como é que tu faz? Só isolo o C aqui Passa esse 10 pra cá E passo 2 dividindo Tu tem o valor do C Em função de B Se eu passar esse 10 aqui pra cá Pra baixo lá Pro outro lado, perdão Junto com o B Vai ficar como? B Menos 10 Igual A 2C Sim ou não? Agora o que que falta pra deixar o C? Passa esse 2 pra cá dividindo Portanto eu posso dizer que B menos 10 Dividido por 2 É igual a C Olha aí Tem o C agora sozinho Substitui lá o valor do C Que é B menos 10 Que é B menos 10 Mais B menos 10 Dividido por 2 Tudo isso Igual Igual a 555 Agora olha bem o que que ficou aqui embaixo Ficou uma equação só com a mesma letra Agora você resolve isso Facilmente Que é uma equação do primeiro grau Tranquilo? Resolvam pra mim aqui rapidinho Essa equação agora Me digam como é que fica Qual é o valor do B Que seria o total de figurinhas de Bruno Que seria o valor do B Já resolveu tudo aí Matou toda a lista Ah pode ser Vamos lá Ó aqui ó 3B mais B Isso aqui vai dar quanto? 4B 4B Esse menos 25 Sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou passar lá pro outro lado Pra cá E aí o que ficou? Ficou mais B menos B Dividido por 2 Igual a 555 Mais 25 Porque aquele menos 25 passou pra cá Trocou de sinal Agora então Ficamos 4B 4B Poderia colocar um 1 aqui Se tu quiser Se tu quiser Porque qualquer número inteiro Pode ser transformado em fração E encara isso aqui como se fosse uma soma de frações Sem problema Lembra como é que faz? Multiplica cruzado aqui Então vai ficar 2 1 vezes 2 Esse 2 passa multiplicando lá Né? Então 4 vezes Perdão 2 vezes 4B vai ficar 8B E esse 1 passa multiplicando aquilo lá E 1 vezes aquilo ali Aquilo ali mesmo Mais B Menos 10 Igual A 580 Olha aí Então agora ficamos com 8B Mais B Esse 2 agora Que ele está dividindo tudo Eu posso me livrar dele E passar pra cá Multiplicando Portanto ficamos com Vou até repetir aqui 8B Mais B Menos 10 Igual 2 vezes 580 Dá 1160 Para finalizar 8B Mais B Isso resulta em 9B Esse menos 10 Eu passo pra cá E vai dar mais 10 1160 Mais 10 Por fim Agora acabando 9B Igual a 1170 E agora pra finalizar Passo 9 dividindo 1170 Dividido por 9 Tá Isso aqui vai dar quanto 100 e 130 Então o número Ali ó O total de figurinhas Do Bruno Já achamos ó 130 Agora veja que o resto Fica fácil Porque tudo está em função Do Bruno Na equação número 2 lá Nós tínhamos no início Que Abel Possui o triplo de Bruno Menos 25 Já vamos achar Quanto vale Abel então Abel Vai ter o 3 vezes o valor de Bruno Que nós já encontramos ó 130 Menos 25 Então Abel Vai ficar Com 390 Menos 25 Abel Vai ficar com 365 figurinhas Então Bruno tem 130 Abel tem 365 Para finalizar Se tu quiser achar O total de Carlos Tu tinha na terceira equação O que foi dito que Bruno Tem o dobro de Carlos Mais 10 E nós concluímos lá Que Carlos Tem o total de Bruno Menos 10 Dividido por 2 Só isolando o valor de C Achamos o valor de B Aqui ó 130 Substituímos aqui O B por 130 Portanto vai ficar 120 Né 130 menos 10 Vai ficar 120 Sobre 2 60 Então estamos aqui ó Por fim Vamos colocar o resultado final Abel Ficou com 365 figurinhas Não precisa pagar não Companheiro Pode deixar Bruno Tem 130 E Carlos 60 figurinhas Agora responda O que é a questão Cuidado agora na pergunta Aqui tá o total Cuidado na pergunta Desses amigos O que possui mais Tem quantos? Letra B de bola Que é o caso Do Abel 365 Tá lá a resposta Letra B Tranquilo? Tá aí então Uma questão De concurso Então Os colegas que estão começando agora Pra quem tá assistindo As nossas aulas são sempre assim Eu faço uma abordagem do assunto Faço um ou dois exercícios Pra nós Fixar o conteúdo E Questão no lombo Questão de prova Questão de prova Tá Eu vou trazer questão da ESA Questão da SPSEX Questão do ITA Questão do Infernal Pra vocês aí Tá Pra deixar vocês Num nível mais alto Treinamento difícil Combate fácil A regra do jogo É que é assim Tá Tá aí Uma questão De prova Da ESA Ó Tá Caiu na prova Então Então até o final do ano Nós vamos debulhar Todas as questões De matemática Pelo menos Nos últimos cinco anos Do concurso da ESA Vou pegar a SPSEX E outros demais Especialista de aeronáutica E ar Colégio naval Vai trazer questões aí De nível alto Pra vocês Também ver que é possível Não é impossível não Nada resiste ao papel Você pode ser o que você quiser Só basta você Trabalhar pra isso Tá Então gente Olha aí ó Ok Muito bem Dúvidas Choros Ou lamentações Pode fazer Eu vou ouvir Mas não vou Não vou ajudar em nada Tá Mocidade Do restante Dessa lista aí Né Até ali A página dois Vocês podem Debulhar Essas questões aí Tá Tem outras aí Não conseguiu fazer Não tem problema Me traz Eu quero ver O que que tu rascunhou aí Tá Então funciona Mais ou menos assim Nessas aulas Eu dou um assunto Pra você Tá Fazemos algumas questões E Eu deixo o barco tocar Aí é com você Chega em casa Desliga o monitor Já dei uma dica Quem não gosta É mate Faz um chá Faz um Água doce Sei lá Troço aí E vai sentar em casa A partir de hoje Desliga Não assiste novela Rei do gado Uma novela infernal Que eu assisti Aquilo É um vício Tá Não vai assistir novela Não vai fazer nada A partir de hoje Você já chega em casa Fala pro pai Pra mãe Pra namorada Ó Sumi um ano Tá Agora é comer Dormir E estudar É a minha vida Tá certo É só assim Grosada Se você não abrir mão De alguma coisa Me desculpa a sinceridade Eu sou sincero Tá Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Sabe por que Que a gente tem Poucos amigos Na vida Depois de cair Muita geada Aqui no cabelo Aí fica branco É geada Tá É Você começa a aprender Coisas na vida Que amigo Miss Amigo Aquele amigo Que você considera As vezes você chega Numa certa idade Dá pra contar numa mão Quantos amigos você tem Amigo Porque amigo Amigo é aquele que fala A verdade pra você Não o que os ouvidos Querem ouvir Amigo é aquele que fala A verdade Por mais que vai doer Pra você Mas é Pro seu bem Né Isso é amigo E na vida A gente encontra Poucas pessoas assim E se vocês encontrar Preserve Porque são raros Tá Eu não vou mentir Pra vocês Se vocês Fizer o mesmo Que todo mundo faz Você Não vai perseverar Você tem que fazer A diferença O algo a mais E pra quem veio De origem pobre Assim como eu Tá Que vendia salgado Na rua Eu lembro que Quando eu era piá Eu e meu irmão Nós íamos de casa em casa Com carrinho de mão Uma enxada E um rastelo Eu ia de casa em casa Batendo palma Pra limpar pátio Pra ganhar 5, 10 reais Por dia Tá Passei fome Já na minha vida Tá Não tenho vergonha de falar Eu lembro do episódio Na minha vida Que marcou demais E poucas vezes Eu contei isso Pra algumas pessoas Foi que eu não tinha Nada pra comer Dentro de casa Eu tinha um pedaço De caldo Quinor Eu e minha irmã Pequena Eu esquentei uma água Dissolvi esse caldo Quinor E dei pra minha irmã Tomar Eu não tinha nada Né Eu passei muita dificuldade Na minha vida Mas Eu nunca precisei Roubar E nem matar Pra ser alguém Na vida E eu sabia Que a única forma Que eu tinha Pra ser alguém Era estudando Sempre estudei Em escola pública Tá Nunca era o aluno Destaque Mas eu sempre Me esforcei Graças a Deus Nunca reprovei de ano E quando eu entrei No exército Com 18 anos Eu Poxa É aqui Que eu me realizei É isso que eu quero Pra minha vida Fiz a prova da ESA Três vezes Primeiro tomei pau Fui no amadurismo Achei que dava pra estudar Mais ou menos Na segunda vez Tendo o ovo Tomei rasteira Aí quando eu encarei Com seriedade mesmo Não É tem que estudar Né Se não estudar Não vai É não vai E aí eu dediquei Tudo que eu podia Andava a pé na rua Pra pagar um cursinho Foi em Curitiba Que eu fazia um cursinho Que fechou Já chama-se Professor Chamava né Professor Edmar Era um cursinho Que tinha em Curitiba Na época Eu morava lá E eu tinha que trocar Às vezes Pra ir a pé Não tinha dinheiro Pra passar de um ônibus Tá E quantas vezes Tomei corridão Saia correndo de noite Pra não ser assaltado Tomei já corridão De marginal Tentando me roubar Entendeu Assim ó Tristeza Sabe Sempre sozinho E Curitiba Quando Depois de fazer a prova Eu olhei meu nome assim Tu olhava na internet E eu vi meu nome lá Sabe Aquela alegria Engasgada assim Tu não tinha ninguém Pra tu falar Eu lembro que eu liguei Pra minha mãe Mãe Deu certo Graças a Deus Entendeu Então assim ó O caminho é solitário Mostra Às vezes você não tem apoio Nem da família Tá E aí depois que tudo isso passa Eu vou bater no teu ombro Assim ó Mas que sorte Que tu teve Gente Esse é o cara Que é sorte Não tem sorte Quanto mais estudo Mais sorte você vai ter Então mostrado Se você não botar um objetivo Na sua vida E ir pra cima Porque a vida vai pisar Na sua cara Vai pisar em você Lá fora Então aproveite a oportunidade Tô falando isso Porque alguém um dia Falou isso pra mim Tá Tentei duas Três vezes a prova Aliás Não tenho vergonha de falar As duas primeiras Não passei Quase passei Aí quando realmente Encarei isso com seriedade Ou seja Eu dediquei tudo Que eu podia Ao ponto de chegar No dia da prova E eu era assim Cara Aqui tá meu melhor É isso aqui que eu tenho Se der vai dar Se não der não dão E graças a Deus Deu certo E mudou minha vida Tá Sou grato ao exército Porque Meu trabalho lá Me deu a oportunidade De formar uma família E hoje Eu não sei Não é rico O exército Não deixa ninguém rico As forças armadas Não deixa ninguém rico Mas você vive Com dignidade Tá Os colegas aí Que pertencem Trabalham comigo E sabem o que eu tô falando Vive com dignidade Rico você não vai ficar Agora Dá pra viver bem Sim ou não? Dá pra viver bem sim Então Vocês tem a faca E o queijo na mão Aqui está a colega Se ela me permitiu falar Nossa Da turma da ESA Aqui pra quem tá assistindo também Começamos esse ano Nas vésperas Que o edital foi antecipado A prova Normalmente a prova Em setembro Outubro Esse ano Antecipou Fizemos um curso intensivo Aqui de um pouco mais De dois meses E ela foi aprovada No concurso Ela A outra colega E mais um colega Foram três Aqui na turma Aprovar Foram aprovados Passaram da média Tiveram a redação Inclusive Cogida Sim ou não? Né? Tá Mas passou Cogida Atingiu o mínimo Né? Com relativamente Pouco tempo de estudo Eu não tenho dúvida Se ela manter a mesma pegada Que ela tava nas aulas Vai passar com o pé nas costas Tranquilo Né? Então assim ó Sigam esses exemplos Mocidade Se dediquem o máximo Que vocês puderem Vai valer a pena É difícil Cansativo Tem horas que você fica triste Tem horas que você tem vontade De você chutar o balde Tá? Mas todo mundo passa por isso Se você não se dedicar Mas de coração Não tem resultado Tá? No final de tudo Vai passar um filme na sua cabeça De tudo isso que você passou As dificuldades Mas vou falar pra vocês A hora que você vê o nome de vocês Aprovado lá ó Não tem o que pagar isso aí Vocês vão ficar numa alegria assim Enorme Tá? E vai valer a pena Porque ali você acabou de mudar a sua vida Né? É um começo de carreira Aí depois você pensa em algo maior Né? Mas agora tá na hora de plantar Se não plantar não vai colher Tranquilo? Muito bem Ali na página 2 No material da listinha de vocês Começa Aí o assunto Equação do segundo grau Eu vou dar um pontapé já nesse assunto aí Pra na próxima aula a gente terminar Agora eu peço por gentileza Que você apague pra mim ali Vamos falar um pouquinho de equação Do segundo grau Então falamos aí de equação Do primeiro grau Resolvemos umas questõezinhas Tá? E resolvemos uma questão da ESA Inclusive Então Agora é equação do segundo grau Um dos assuntos que mais cai em prova Equação do segundo grau Cai pra Polícia Federal Mais pra Polícia Rodoviária Federal Cai pra tudo que é concurso Passa a ser até bonito Né? Pra quem monta a prova É colocar uma questão de equação do segundo grau Ou de função do segundo grau Tá? Mas vamos lembrar como é que é esse troço aqui Antes de mais nada Né? Lá na sétima ou oitava série A equação do segundo grau Ela tem esse esqueleto aqui Ó A X ao quadrado Mais BX Mais C Igual a zero Esse é a forma genérica De escrever uma equação do segundo grau Tá? Onde novamente Ó Esses valores que vêm do lado da letra Agora que são o A O B e o C São os chamados coeficientes Coeficientes De uma equação do segundo grau Eles são os coeficientes Muito bem E por que que isso aqui É uma equação Do segundo grau E não é do primeiro Ou do terceiro grau Por exemplo Porque o maior expoente aqui Ó É o 2 Da variável X Aqui o expoente é 1 Mas o maior é que define o grau O maior é o 2 Portanto é uma equação do segundo grau Se eu tivesse alguma coisa assim ó X ao cubo Pá 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 Equação do Terceiro grau X à quarta potência Mais X ao cubo Pá 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 Equação do quarto grau E assim sucessivamente Muito bem Vamos dar um exemplo De uma equação do segundo grau Aqui um exemplo E vamos explorar Esse exemplo aqui Então está aqui ó X ao quadrado Menos 6X Mais 5 É igual a zero Está aí um exemplo De uma equação do segundo grau Tá Agora O que que é resolver Uma equação do segundo grau É encontrar o valor de X Quem é o valor de X Qual é o valor que eu coloco No lugar do X E cuidado que tem um X também aqui ó Que vai dar zero Será que é 2 Será que é 1 Será que é 3 Será que é 4 É 8 Qual é o número que é Quem é o valor Tá Então Nós vamos aprender os processos De como encontrar As raízes de uma equação Tá É bem simples Muito bem Agora Antes de mais nada Tu vai me dizer Quem é A B e C Nessa equação aí Olha pra lá É só Não é fazer conta É só me dizer Quem é o A Quem é o B E quem é o C Dessa equação Me diga lá Quem é o A Não Olha pra cá O A é o valor Que está do lado do X Que é qual 1 Quando não tem nada Aqui vale 1 Quem é o B Menos 6 E quem é o C Mais 5 Tá Tranquilo Então é só encontrar Olhar os coeficientes Muito bem Agora Pra resolver Essa equação O que que é resolver Encontrar o valor de X Tem aí Várias formas De fazer isso Uma muito conhecida Bem Explorada É a fórmula de Báscara Aquela fórmula Que tira o sono De vocês Na hora da prova Na época lá Da oitava série Né Eu costumo falar O professor de matemática Sempre marca a prova Pra segunda-feira De manhã Isso aí tinha que ser Isso aí tinha que ser Penalizado Um troço desse jeito Marcar a prova Pra segunda-feira De manhã Mata o caboclo Por quê? Porque sexta-feira Chega em casa Ah, vou jogar bola O sábado eu vejo Os troço Fica assim Enrolando E passa sábado E domingo Acorda e tal E a mãe já manda Lavar lança E faz isso Faz aquilo E de tarde Aí na minha época A musiquinha do Fantástico Aquilo ali Era o prefácio De desgraça Por quê? Tu te enrolou Sexta Sábado Né E a prova Domingo de manhã Segunda de manhã A musiquinha do Fantástico Era desgraça Por quê? Tava na hora de eu dormir Chega Vai dormir Pia E a prova Então a música do Fantástico Me causou um trauma na vida Porque sempre a prova Era segunda de manhã Né Então tinha que ser proibido Marcar a prova Para segunda de manhã Né Tá bom Então a forma de básica É essa aqui X igual Vamos ver quem lembra Menos B Mais ou menos Raiz De B ao quadrado Menos 4AC Tudo isso Dividido por 2A Quando tu viu isso Aí tu falou assim Pá Mas você nunca Vou servir pra nada Né Tá aí ó Bateu na tua porta De novo ó Voltei Garoto Tamo aqui de novo Tá Então tá aí cruzada Fórmula de Báscara Fórmula de Báscara Muito bem Ela não é a única maneira Para resolver Mas eu preciso falar isso Para vocês agora Tá Depois eu vou ensinar Alguns macetes Para fazer isso mais rápido Mas há algumas questões Que eu preciso que pelo menos Uma vez tu tenha revisto Isso aí Ou porque não aprendido Né Já que você não Se por acaso Você não lembra Né Com certeza O professor de matemática Falou isso pra você Se tu não lembra Provavelmente Estava dormindo Tá Ou tu não assistiu a aula Muito bem O que que tu tem que fazer agora É só Substituir cada um Dessas valores aqui Aonde A Tu vai colocar 1 Aonde é B Menos 6 Aonde é C Tu vai colocar mais 5 Substituir isso aqui E fazer continha Cruzada Tá Vamos fazer juntos Isso aí ó Tá Então vamos lá Vai ficar lá então X igual Cuidado que tem menos Da fórmula E menos dos valores Cuidado pra não confundir aí Tá Vamos lá X igual Menos Menos B Que é da fórmula Menos E o B é menos 6 Então vai ficar Menos Tá Vou colocar em azul aqui O que foram os valores Menos 6 Mais ou menos Raiz quadrada De B ao quadrado De B ao quadrado Portanto B é menos 6 Ao quadrado Ó Menos 4 Vezes o A Quem é o A? Vale 1 Vezes o C Quem é o C? 5 Tudo isso aí Dividido por 2 vezes A E o A vale 1 Aí Então vamos por partes Aqui acontece um joguinho de sinal Menos com menos vai dar Menos com menos dá mais Então vai ficar X igual Mais 6 Né É Mais ou menos Aqui dentro do radical Menos 6 ao quadrado Dá quanto isso aí? Menos 6 ao quadrado 36 Fica menos 6 vezes menos 6 Dá mais 36 Então vai ficar 36 Aqui ó Menos 4 vezes 1 vezes 5 Vai dar menos 20 Tá Menos 20 Tudo isso dividido por 2 vezes 1 Que vale 2 Então vamos por partes Terminando agora aqui ó X igual A 6 Mais ou menos Raiz quadrada de 36 Menos 20 Que dá 16 Tudo isso dividido por 2 Agora ficou fácil X igual A 6 Mais ou menos Quanto que é a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 vale? Vale 4 4 Tudo isso dividido por 2 Agora é o momento Que você vai separar Porque aqui como é mais ou menos A gente separa aqui uma A gente fala que é o X linha E a outra a gente fala que é o X Duas linhas X linha e X duas linhas Uma vai ser o mais A outra vai ser o menos Então 6 mais 4 Dividido por 2 6 menos 4 Dividido por 2 Aqui então vai ficar 10 dividido por 2 Que deu 5 Aqui vai ficar 2 dividido por 2 Que resultou em 1 Então olha os valores Que nós encontramos 5 e 1 Então a resposta é 5 e 1 São Por que? Não era só um valor? Não Como é uma equação do segundo grau Vai ter duas raízes Uma equação do primeiro tinha uma Do segundo tinha duas Do terceiro tem três E do quarto vai ter quantas? Quatro Podem ser que elas sejam iguais Pode ser que elas não existem No campo dos reais Pode ser que elas sejam diferentes Como é o caso Então a resposta é X igual a 1 E X igual a 5 Qualquer Então quer dizer Que o valor de X Vale qualquer uma das duas? Sim Se você substituir Qualquer uma delas aqui 1 ou 5 Vai dar zero Tem que dar Senão nós erramos alguma coisa Então aqui a resposta Dessa equação Ficou X linha Nós chamamos de 5 Tanto faz a ordem E outro valor de 1 Aqui ó Qualquer uma dessas respostas Desses valores Perdão Satisfazem a equação Vamos lá Vamos pegar o 5 Se tu colocar aqui ó 5 ao quadrado Vai dar 25 Certo? Menos 6 vezes 5 Vai dar menos 30 Com 25 Ficou menos 5 Com mais 5 Zerou Opa Deu certo Vamos encaixar o 1 1 ao quadrado Vai ficar 1 Menos 6 vezes 1 Vai ficar menos 6 Com 1 vai dar menos 5 Com mais 5 Deu zero de novo Então realmente você acertou Então de novo Você pode voltar E substituir o valor aqui Para ver se deu certo Arruda Se eu fizer essa contada toda Achar o valor lá Substituir Não der Adivinha Tu errou Tem que dar certo Tem que substituir Tem que dar certo Tá? Beleza? Tranquilo até aí? Deu para lembrar Aquele momento alegre Da escola Todo mundo gostava Não é possível Só eu gostava Lucas gostava Com certeza Pensa um negócio Legal demais Muito bem Vamos aprofundar Um pouquinho Agora vamos lá Esse camarada Aqui dentro Do radical Agora eu vou Começar A falar um pouquinho Mais Do que a ESA gosta De cobrar Isso aqui Se tu encontrar Na rua Um piazinho De dois anos Do Grêmio Ele faz Isso aqui Rapidinho Qualquer Guri do Grêmio De três anos De idade Sabe fazer Isso aqui Tá? Mas O que eu vou Falar agora Vai começar A ficar Interessante Esse camarada Que tem aqui Dentro Do radical É chamado De Delta Na verdade O nome correto É discriminante O famoso Delta Que a gente Representa Pelo Triângulo Então o que nós Vamos fazer Aqui É o estudo Do Discriminante É com i mesmo Tá? É o famoso Delta E nós Representamos ele Por um triângulo Assim Tá? O delta O que que é Esse delta? É só o que Está dentro Do radical Então o delta Na verdade Ele vale B ao quadrado Menos 4 A C O delta É só o que Está dentro Do radical Que é essa Parte da fórmula Aqui O que Interessante Ele é Ha ha Meu amigo Olha pra cá Agora Esse camarada Dependendo da Questão Passa a ser A chave Do começo Da brincadeira Porque se você Não souber O que eu vou falar Agora Talvez você não Conseguir resolver Algumas questões Aí Então Esse delta Aí Que no nosso Exemplo Que no nosso Exemplo Qual foi O valor Do delta Nisso que a gente Acabou de Resolver Me fala Quem é o delta Aí dentro Nós resolvemos Ele Deu quanto Está aqui o delta Deu 16 Aqui está o delta Deu 16 Não é 4 Não 4 é a raiz Quadrada Já do valor Delta Só o que está Dentro do radical Perfeito Então no nosso Exemplo Nosso delta Deu 16 Agora Esse camarada Ele pode assumir Três caras Ele pode ser Maior que zero Como é o caso Deu 16 É maior que zero Pode ser que Algumas questões O delta Vai dar Igual a zero Está certo E pode ser também Que ele dê um valor Negativo Ou seja Menor que zero Então o delta Sempre vai Se apresentar Vamos dizer assim Numa dessas possibilidades Neste primeiro caso Se isso ocorrer Que foi esse exemplo A gente diz Que a equação Ela possui Duas raízes Diferentes Então está ali Duas raízes A gente fala Distintas Se eu Em algumas questões Esse delta Vai dar igual a zero Aí a gente fala Que tem duas raízes Iguais Ou ainda Uma raiz Com multiplicidade De dois Duas raízes Iguais Agora se o delta For um valor Negativo Ah meu camarada Vamos dar um exemplo Aqui de um delta Negativo Raiz quadrada De menos quatro Quanto é que vale Isso aí Quanto vale Esse valor Alguém arrisca Um palpite Hã Quem falou Dois Porque a raiz quadrada É um valor Vezes ele Que dá esse cara aqui Vamos dar outro exemplo Quanto vale a raiz quadrada De nove Três Porque três Vezes três É nove Certo ou não Tu falou que isso aqui Vai dois Ou não falou mais Dois Vezes dois É quanto E erra esse valor Pensa um valor Vezes ele Que dá Menos quatro Pensa aí Eu vou lá tomar um café Já volto Eu posso ficar Cinquenta anos Ele não vai achar o valor Porque não existe Não tem raiz quadrada Não existe raiz quadrada De número negativo Não existe Não Mas eu vou achar Agora eu botei isso aqui Como um metro Na minha vida Enquanto eu não achar Esse valor Eu não vou parar Vai morrer Porque não existe Raiz quadrada De números negativos Aqui é um valor É dois Quando não aparece nada Não existe no campo Dos números reais Tá E aí lá na frente A gente vai só Os números complexos Lá existe Então aqui a gente fala Que ó Não existe Raiz Real Falando aí Dos conjuntos Dos números Reais Tudo bem? Então esse delta aí Ele vai se apresentar Sempre Numa dessas Três facetas aí Numa dessas Três caras E aí a questão Começa Com brincadeira legal Quando começa assim Calcule o valor Das raízes A seguinte equação Que possui Duas raízes Iguais Opa Que possui Duas raízes Diferentes Opa Que não possui Raiz Se for o caso Aí em função Do delta Tu começa a desmontar A questão Por isso Precisa saber Disso aí Tá certo? Apaga só Até aí Por gentileza Muito bem Gurusada Deixa eu ver Uma coisa Aqui Se já tem Questão Que a gente Já pode Resolver Na página 2 Da listinha De vocês A partir da Questão 22 Ali Tem uma série De exercícios Para nós Praticar Então tem Muitas dessas Listas Exercícios De fixação Para você Fixar o conteúdo Fixou Guardou E aí Vamos praticar Um pouco mais Aí tem Na página 2 Algum aí O 22 A questão 23 E assim Por diante Tá? Façam para mim Rapidinho O do número 23 Ali A letra A Número 23 A questão 23 Tá? A nossa Lista De exercícios A letra A Tá lá na página 2 Da nossa lista A letra A fala assim X ao quadrado Menos X Menos 6 Igual A zero Eu quero que você Determine o conjunto Solução Conjunto Solução São as raízes Quem são as raízes Dessa equação Isso aí você faz Para mim Em um Eu já corrijo Contigo Tchau 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 Vamos lá Se você for fazer assim É só Antes de mais nada Já coloque aqui Os valores Dos coeficientes Para você não errar Tá Então é 1 O valor da A O valor do B É menos 1 E o valor do C É menos 6 Então tá aí Beleza Então rapidinho Vamos aplicar A fórmula básica X igual Menos B Então já vou substituir direto Menos com menos Aqui Então vai ficar Menos menos 1 Mais ou menos Raiz quadrada De B ao quadrado Portanto Menos 1 ao quadrado Menos 4 Vezes o A Que vale 1 E vezes o C Que vale menos 6 Oi Pode apagar Tudo isso Dividido por 2A Que é 2 vezes 1 Tá aí Então agora é só fazer Essa continha aí Faltou aqui um parênteses Então X igual Aqui Menos com menos Vai ficar mais Né Então vai ficar mais 1 Mais ou menos Raiz Menos 1 ao quadrado Vai dar 1 Menos 4 Vezes 1 Vezes 6 Menos 6 Aqui ó Vezes menos 1 Vezes menos 6 Vai dar mais 24 Tudo isso Dividido por 2 Eu vou apagar Esse mais aqui Que é o resultado De 2 vezes 1 Que deu 2 aqui Então pra finalizar X igual Igual A 1 Mais ou menos Quanto que é a raiz Aqui vai dar 25 Né Raiz quadrada De 25 Dividido por 2 Agora sim X igual A 1 Mais ou menos Quanto é a raiz Quadrada de 25 Vale 5 Dividido por 2 Agora É o momento De você separar Aqui ó X linha E X Duas linhas Um vai ser mais Outro vai ser menos Tanto faz Tá 1 mais 5 Dividido por 2 Isso vai ficar 6 Dividido por 2 Que deu 3 E aqui 1 menos 5 Dividido por 2 Isso vai resultar Em menos 4 Dividido por 2 Que vai dar Menos 2 Então tá aí a resposta A resposta é 3 E menos 2 Tranquilo? Sou solado? Tá? Tem que praticar isso aí Pra ficar fera Tá certo? Ali vocês tem mais questões Pra praticar isso aí Agora só antes de nós encerrar Um detalhe Tá? Olha ali a questão Do número A questão número 22 Só vou dar um pontapé ali A letra A B e C Só vou Colocar aqui rapidinho Antes que talvez Surja uma dúvida Quando você for fazer em casa A, B e C Tá? A letra A Temos ali ó 2X ao quadrado Menos 50 Igual a 0 A letra B 3X ao quadrado Menos 8X Igual a 0 E a letra C X ao quadrado Mais 9 Igual a 0 Se eu pedisse pra você Nessa primeira aqui Falar pra mim Quem são os coeficientes A, B e C Você me diria que são quais? O A vale quanto? O A O vale 2 O B Quem é o B? Olha a estrutura Da equação do segundo grau AX ao quadrado Mais BX Mais C Igual a 0 Aqui são os coeficientes A, B e C Tem B ali? Então quando não tem nada Qual é o valor que é? 0 E quem é o C? Menos 50 Nesse caso aqui agora Nesse aqui Quem é o A O B e o C? O A vale 3 Sim ou não? O B Menos 8 E quem é o C? 0 Não tem nada Não tem nada É 0 E essa última aqui A, B e C Quem é o A? 1 Perfeito Quem é o B? Não tem É 0 E quem é o C? 9 Quando não tem nada É 0 Tá certo? Coisa da Chegamos ao final Da nossa aula Tá? Na próxima aula Tentem fazer E eu vou passar Uma dica Pra você fazer isso aqui Em 3 segundos Sem ser Báscara Que é Relações de Girardi Sônia e Produto Tá? Mas Eu preciso Que antes de mais Você saiba fazer isso aqui Na próxima aula Nós vamos dar prosseguimento Trago essa lista Na próxima aula E tentem fazer Essas questões aí E eu só quero as dúvidas Só quero dúvidas Tá certo? Pra finalizar Se você é do tipo de pessoa Eu tô falando isso aí Mais um minuto só Se você é o tipo de pessoa Que vai chegar em casa Vai pegar essa lista Eu vou jogar bola Azarte Tá? E não encarar Isso foi como série Desde agora Nós vamos nos ver Por muitos anos Ainda aqui Tá? Então assim ó É o momento gente Que eu passo a responsabilidade Pra vocês agora Não adianta Você só vir na aula Sentar aqui Bonitinho E não fazer a sua parte Que começa Depois que tu passar Por aquela porta ali Aqui tu só veio pegar A base E tu vai praticar Isso aí em casa Tá certo? Se você é do tipo de pessoa Que não gosta De ter problema Ah eu não gosto Porque eu fico com dúvida É só Eu tenho uma fórmula Infaílva pra você ser feliz Pra você ser feliz Só não estudar Você não tem dúvida Não tem problema É ou não? Aí você fica em paz Com a tua consciência Tinha eu não tenho dúvida nenhuma É tu não estudou né? Porque se você estudar Ela vai dar dúvida Normal ter a dúvida Agora O que eu vou medir vocês Aqui durante esse ano É o que você vai fazer Com a dúvida Se você vai deixar pra lá E se ajoelhar pra ela Ou se você vai encarar Essa dúvida pra cima Não Eu sou do tipo Enquanto eu não resolvo Eu não sossego E se você tem esse perfil Essa conduta Você é um vitorioso Você vai ganhar sua vaga Agora Se você não For atrás Do prejuízo Você é o tipo De pessoa Que não se incomoda Em pegar uma lista Dessa E não resolver ela Não tem nada a ver Eu vou deixar pra depois Me desculpa a sinceridade Mocidade Você é mais um Na multidão Tá certo? Mudança de postura Pra você ter algo Nós temos que fazer Diferente dos demais E como a maioria Que tem que trabalhar Durante o dia Quando é que nós vamos Fazer a diferença Mocidade Enquanto eles estão dormindo Nós estamos estudando Essa é a regra do jogo Tá certo? Obrigado pela presença de vocês Bom descanso Até a próxima Vamos lá Tchau 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 Sejam bem-vindos Estamos aí Mais uma aula de língua portuguesa Eu estou vendo que a sala tem mais gente hoje Então quer dizer Mais gente está direcionada aos estudos Por que eu não sabia a data de hoje? Vou até te explicar Quando a gente estuda para concurso Ou quando a gente dá aula para concurso Você fica meio que fora do universo normal Eu já estava em um lugar lá E a menina estava do meu lado Então porque eu vou viajar E fulano também vai viajar E beltrano também vai viajar E não sei o que Falei Gente, por que esse povo está indo viajar? Pensei comigo Viajar? Mas por que viajar? Ah, é feriado Falei, é feriado? É, sexta-feira, feriado, 7 de setembro Falei, ah Não, beleza Feriado para as pessoas normais Nós que ou preparamos ou estudamos Esse negócio de feriado não, filho Todo dia é dia É todo dia é dia de estudar Então não sei o que você vai fazer Se você vai viajar, não me fale, tá? Guarda essa informação para você agora Tipo, professora, eu ia viajar agora Já fiquei com peso na consciência Viaja, mas leva o material, tá? Bom A gente começou falando já sobre ortografia Sobre processo de formação de palavra na morfologia Hoje a gente vai começar a tratar das classes de palavras A gente vai falar sobre morfologia ainda Só que com relação às classes de palavras Com relação às classes de palavras E as classes de palavras são várias Se a gente for analisar Então a gente vai bater uma por uma Sequencialmente, com calma, tá? Eu vou ter a primeira classe de palavra É dos substantivos Que a gente vai trabalhar hoje Teremos Adjetivo Artigo Numeral Pronome Verbo Oi? Falou comigo? Não? Verbo Adverbio Preposição Conjunção E dez Interjeição Então são essas as nossas classes de palavras Então às vezes o cara pensa assim Ah, a morfologia só tem processo de formação E depois classe de palavras Só tem duas coisas na morfologia Veja só o tamanho dessa segunda coisa aqui Classe de palavras A gente tem dez classes Algumas delas são Algumas classes Elas se desdobram em outras categorias Por exemplo, pronome 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 a gente tem pronome pessoal Possessivo Demonstrativo Relativo Interrogativo Indefinido Dentro do pronome pessoal Caso reto Oblico átono Oblico tônico Tratamento Reflexivo Integrante É coisa pra caramba Isso só dentro de pronome Quando a gente pensa em verbo Caraca Falar de verbo é muita coisa Tempo Modo Número Pessoa Tempo simples Tempo composto Vozes de verbo Forma nominal Locução verbal Tem um monte de coisa aqui Então Tem várias situações É que eu não posso desprezar Pensar Ah, professor Eu gosto mais da sintaxe Sujeito, predicada, etc Não adianta Você não faz uma prova boa de sintaxe Você não resolve exercícios corretamente Se você não passar pelo processo aqui Pela formação de palavras E pela morfologia aqui Nas classes de palavras depois Tá Então Hoje A gente vai trabalhar especificamente com Substantivos Substantivo Ele é um elemento central depois pra sintaxe Verbo é super importante Mas substantivo Ele faz parte do que? Ele é núcleo de objeto Ele é núcleo de sujeito Ele é núcleo de complemento Núcleo de adjunto Ele tá presente tanto no sujeito Quanto no predicado Substantivo É mega importante Uma coisa super importante Pra que você faça Por exemplo É conseguir De onde você tirou esse caputino? Foi lá onde? Lá embaixo É Teve que trazer lá do Das profundezas Os calabouços do alfa Porque lá em cima não tinha mais Quebraram a máquina Veja só Tá Falei E agora? O que eu vou fazer? Meu herói Gabriel Tá aí Não é É Às vezes ele faz umas coisas erradas Mas hoje ele acertou Né? Parabéns Um Então a gente vai trabalhar Com a ideia de substantivo Como eu falei O substantivo é essa classe de palavra Que aparece em muitos elementos Dentro da sintaxe Então vamos falar um pouquinho Sobre o nome dele Vou pensar assim Substantivo Qual é a característica mais importante do substantivo? Substantivo ele nomeia seres, objetos, sentimentos, sensações Ele nomeia Tudo que existe tem um nome E esse nome é um substantivo Essa nomeação permite o que? Identificação E é extremamente importante essa identificação Por exemplo Você já foi Vamos pegar um contexto Mecânico Mecânico Você chega lá Pra arrumar o seu carro E o cara diz assim pra você Que O problema Do seu veículo Está no Deixa eu ver No cabeçote Do motor Sei lá O pistão Que não está Fazendo o negócio Aí você para pra pensar E ele vai te explicando É o seguinte O problema está no cabeçote O pistão Quando ele se movimenta Ele não está jogando a pressão Pra repir boca da parafuseta E está fazendo não sei o que Aí você fica olhando com aquela cara assim Fazendo de conta que está entendendo Você fala assim Sei Provavelmente você já passou por isso na sua vida Médico Fala a mesma coisa Mecânico Por quê? Porque ele está fazendo uso de substantivos Só que você não conhece Aqueles substantivos Você não sabe o que é o pistão Você não sabe o que é a repimboca da parafuseta Que não existe Você não sabe o que é Por quê? Porque tem um nome Pra facilitar a identificação Mas a gente desconhece Então o substantivo serve pra isso Pra nomear Imagina por exemplo Tá quente Se Beleza Qual que é o nome desse substantivo aqui? Porta É porta Eu digo a você Viu? Gabriel Saia por essa porta agora Ele já sabe Porta O que que é Agora se eu não tenho o substantivo pra nomear aquilo Eu falo Gabriel Saia por essa Prancha Plana Que separa ambientes Agora Ele vai ficar Olhando assim Por quê? Porque eu não fiz uso do substantivo adequado Então o substantivo nomeia as coisas O substantivo é você Ô menino que está de blusa azul Relógio e calça Gabriel Substantivo Então a gente precisa dos substantivos pra nomear Tá? Se ninguém sabia quem era você Agora todo mundo sabe Inclusive o online Né? Tá famoso agora esse menino De onde você é? De mesmo? Iguatu Eu nunca esqueço Nova Prata Tem outro de Iguatu aqui? Quem é de Iguatu? Ó lá Ó ele fez assim ainda É Iguatu Agora sim Essa cidade existe Eu tô vendo Não era mentira sua Né? Ele falou Então tá certo Não que eu não acredite em você Mas né? Agora tem aqui Enfim O substantivo ele nomeia Então a gente precisa do substantivo Pra fazer essa identificação Tudo aquilo que Todo mundo olha pra porta por quê? Vou saber Todo mundo olha pra lá Vocês me enganam assim pessoal Todo mundo olhou Eu falei Ué? Será que alguém entrou? Não É O substantivo ele é utilizado nesse sentido Então eu tenho que pensar assim Ele vai se dividir Eu vou ter uma classificação Toma logo esse café Bom, calma É o quê? É verdade Tem um monte de rapaz aqui Vocês querem uma treta aí do estúdio? Desce aqui Pronto 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 Ó Tomei o café De nada Cambada Gente Eu sofro bullying nesse lugar Não parece Mas eu sofro bullying nesse lugar Vamos lá Eu trouxe alguns exemplos aqui Pra classificação dos nossos substantivos Vamos pensar na nossa classificação Então A gente vai dividir em algumas categorias Como eu falei Vamos pensar o seguinte Primeiro A gente vai ter esse substantivo Próprio E o substantivo comum O substantivo próprio E o substantivo comum Vou colocar eles em duplinhas Próprio é aquele que nomeia Nomes próprios João Cascavel Ou nome de instituições Por exemplo Polícia Militar Por aí vai Substantivo próprio Ele faz uso do quê? Ele faz uso De letras maiúsculas Cuidado Porque tem gente que gosta De transformar em substantivo próprio O que não é substantivo próprio Como? Por exemplo Na redação O cara quer colocar lá O policial É importante Para a sociedade Ele coloca policial Com letra maiúscula Não, meu filho Policial Letra minúscula Só é maiúscula Quando for nome de pessoa Nome de cidade Nome de instituição Nome próprio Agora Substantivo comum É tudo aquilo que não precisa Por exemplo Casa Caneta Alegria Alegria Aí vai Tudo aquilo que não precisa Com letra minúscula Então eu tenho o próprio E eu tenho o comum Ainda nessa classificação Nós temos substantivo concreto E substantivo abstrato Substantivo concreto Substantivo abstrato Substantivo concreto O que você aprendeu na escola? Eu aposto Que você aprendeu isso Concreto é aquilo que você pega Né? E abstrato você não pega Ok Então vamos fazer um teste Já Vento É substantivo concreto Ou substantivo abstrato Você vai falar Vento Eu não pego Substantivo abstrato Burro Eu vou falar Né? Não Vento não é substantivo abstrato Vento é substantivo concreto Senhora Mas eu não consigo pegar Porque você foi enganado na escola Te enganou Claro que falar Que dá pra pegar Não dá pra pegar Facilita Mas não é verdade O substantivo concreto O substantivo concreto É aquele Que não precisa de ninguém Pra existir Ele simplesmente existe Por si só É Ou ele existe Porque Vento Quem é que faz o vento? Deus Professora Não Vamos entrar nessa discussão Tá? Não precisa de ninguém Pra existir Pensa da seguinte forma Se acontece um apocalipse Todas as pessoas vão Todo mundo morre Não sobra uma pessoa viva Nada Nenhum ser humano Mas O resto continua a existir O vento vai continuar a ventar O sol vai continuar a iluminar A cadeira tá aqui A mesa tá aqui A caneta tá aqui A porta O cachorro Tá tudo aqui Agora O abstrato não O abstrato ele precisa de alguém Pra produzir Por exemplo Por que as pessoas relacionam O abstrato com os sentimentos? Saudade Alguém tem que sentir Pra existir Quando eu digo Abraço O abraço Ele existe por si só? Não É um substantivo abstrato Precisa da ação De abraçar Então entre duas pessoas Ou sei lá Você abraça o que você quiser Abraçar Pra que de fato exista Então A diferença de concreto E abstrato É essa O concreto Não precisa de ninguém O abstrato Precisa O abstrato precisa Por exemplo Economia A economia Ela só existe Porque Existem pessoas Em relações De troca De venda De mercado De comércio Por isso Por isso Por isso que tem economia Se todos nós Fossemos arrebatados Acabou Não tem mais ninguém No planeta terra Economia Ia existir? Não Iam ter pessoas Pra trabalhar com isso? Não ia existir Então a gente tem que pensar Nesse princípio Portanto O que é concreto? Vou te dar exemplo Vento é concreto Luz É concreto Eu não pego Mas é concreto Luz É concreto Cadeira Mesa Mas tudo mais Que aí o que você pega Também você pode dizer Que é concreto O abstrato Não O abstrato Posso colocar Saudade Posso colocar Tristeza Posso colocar Beijo Precisa De alguém Que produza Precisa de alguém Que pratique Pra que ele exista Então a diferença Entre concreto E abstrato É bem essa E a última classificação Aqui É do nosso substantivo Coletivo Lembra o que é o coletivo? É um grupo Que representa Uma Um nome Que representa Um grupo de seres Exemplos aqui Alcatel Téia De lobos Eu posso ter Cordilheira De montanhas Arquipélago De ilhas Por aí vai Os coletivos todos Coletivo Tem um brusilhão Já viu? Gramática Coletivos E aí você tem Por curiosidade Já fui olhar várias vezes Coletivo Coletivo do que? Coletivo de De Piolho Já viu? Tem Eu não lembro Mas tem Coletivos Uns coletivos absurdos Você fala Meu Deus Eu nunca vi isso Agora tem um coletivo Que eu ensino em toda aula Você fique quieto Aí tá Romaldo Já tá dando risada Você não vale Tem um coletivo Que eu ensino em toda aula Já caiu em prova Uma vez Mas ele é tão legal Eu falei Não Tenho que falar sempre Pro cara não esquecer Você já esteve assim No meio De uma relva Assim Mato Pessoa assim E tal Aí naquela relva Naquele mato Aquele monte de borboletinha Amarelinha Sabe? Aquelas Aquele monte Meu Deus Quantas borboletas Muitas borboletas Várias borboletas Coletivo de borboletas Você vai falar agora Que é Vou colocar até aqui Embaixo Alguém sabe menos O Romaldo Coletivo de borboletas Panapaná Panapaná É Panapaná Nossa Olha aquele Panapaná Revoando A próxima vez Que você encontrar Várias borboletas Você vai falar Meu Deus Um Panapaná Certeza Você não vai esquecer Disso na sua vida Vai que cai Na sua prova Gente E as provas ESA Trazem um negócio Doido assim Vai dizer Quando você acha Que não Eu já vi tudo Vem Panapaná Borboleta Tá? Coletivo de borboleta Enfim É uma cultura inútil Eu sei disso A gente saber Essas coisas Mas tem que saber Tem vários e vários Coletivos outros Mas é importante Que eu saiba Primeiro Que existe uma classificação Ó Próprio comum Concreto abstrato Coletivo Por quê? Porque existe Uma classificação E eu também tenho Uma formação Para os substantivos Formação Como assim? Formação Ele pode ser Primitivo Ou Derivado O substantivo Primitivo Ou Derivado Vou pegar o exemplo aqui Primitivo Papel Vidro Pedra Primitivo Derivado É aquela palavra Que eu formo A partir da primitiva Papelaria Vidreiro Peraí Vidreiro Ou Pedrada Tá? Então eu tenho Processo de formação Como? Um substantivo Primitivo Ou então A sua forma Derivada A derivada Ela parte De uma primitiva Veja que Um substantivo Primitivo Ele pode gerar Vários derivados Eu tenho Papel De papel Eu tenho Papelaria Papeleiro Papelada Um monte De pedra Então tem muito mais Pedreiro Pedrada Pedreira Pedraria Empedrado E vai Um monte Do que? Justamente Desse Termo primitivo Então eu tenho Primitivo E derivado Ou Substantivo Simples E composto Simples E composto O simples É formado Por um radical O composto Mais de um Por exemplo Vou pegar uns exemplos Novos Porque se não Eu sempre coloco A mesma coisa Vento Chuva Mala Aí eu tenho Composto Cata Vento Guarda Chuva Ou Porta Porta Malas Então Simples É formado Por um radical Ou seja Uma única Um único substantivo Uma única palavra Na verdade Um único termo O composto Eu tenho mais Lembra do processo De formação A gente trabalhou Semana passada Cata Cata E vento Então ele é composto Eu tenho Duas palavras Aqui Dois radicais Guarda Chuva Mesma coisa Um radical Aqui E outro aqui Junta os dois E traz um único sentido Porta Malas A mesma coisa Dois radicais Eu junto E tenho um único sentido Ok Então esse daqui É o nosso processo De formação Então veja quantos tipos Eu tenho de substantivos Eu posso dizer Por exemplo Que vento É um substantivo Concreto Mas ao mesmo tempo Ele também é um substantivo Primitivo Simples Onde ele está aqui Simples Além disso Pode-se dizer Que ele também é Comum Porque eu escrevo Com letra minúscula Então ele pode estar Em várias categorias Vento é o substantivo Comum Concreto Primitivo E simples Ele tem várias Classificações Por uma única palavra Não posso dizer Avento é só Substantivo simples Ele é simples Porque ele é formado Por um radical Ele é comum Porque ele não é escrito Com letra maiúscula Ele é primitivo Porque ele vem Da origem do termo E ele é concreto Porque não precisa De ninguém Para existir Então eu tenho Várias nomenclaturas Várias nomeações Para o substantivo Beleza Substantivo é isso Mas ele também Pode sofrer Algumas flexões Vamos falar sobre isso Agora Sobre as Flexões Do Substantivo As flexões Substantivos Serão em gênero Número e grau Vou seguir aqui A primeira categoria Pensar Na ideia De gênero O que é uma Flexão De gênero Gênero é Masculino Ou feminino Então o substantivo Ele pode sofrer Flexão de gênero Masculino Ou feminino Só que eu vou Separar em algumas Modalidades Por exemplo Eu posso ter Uma flexão De gênero Chamada Uniforme Uniforme Por quê? Uma forma Certo? Uma forma Uma forma Exemplo Eu vou ter Vou colocar Deixa eu ver De vermelho Eu vou ter A nossa flexão Do substantivo Comum De Dois gêneros Substantivo Comum De dois gêneros Como é que ele vai se apresentar? Vou colocar um exemplo aqui Numa oração Para que você veja O líder Da banda Chegou Ou A líder Da torcida Não foi Então, ó Eu tenho aqui O líder E eu tenho aqui A líder Eu digo que é um substantivo Comum De dois gêneros Quem que é o substantivo Comum De dois gêneros? Líder Ó Por que que é comum De dois gêneros? Porque a diferença Entre masculino E feminino Quem é que vai me mostrar? O artigo Certo? O artigo O líder Ou a líder Então, quando eu tenho Esse caso Do substantivo Comum De dois gêneros Ou seja, aquele substantivo Que ele escreve De uma única forma Tanto para o masculino Quanto para o feminino A diferença que se faz É no Artigo É igual O estudante E a estudante O substantivo Ele é comum De dois gêneros O dentista E a dentista Onde que eu vou perceber Se é masculino Ou feminino? No artigo O artigo é que vai me dizer Então, uma das formas De flexão Do substantivo É essa Do comum De dois gêneros É um substantivo Mas a diferença Entre masculino E feminino A flexão De gênero Acontece com a presença Ali do artigo Aí eu vou colocar O segundo caso Que são os substantivos Que se flexionam Em gênero Chamados Epsenos 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 Vou até colocar aqui Lembre-se de Animais A forma Epsena Está relacionada Aos animais Vou colocar o exemplo A onça Fêmea Foi Capturada No lago A onça Macho Não foi Encontrada Olha aqui Epseno É o que? É aquele É aquela nomeação Que nós temos Para animais Onça Fêmea E onça Macho Veja Que eu tenho A E A A onça A onça Por quê? Porque não tem distinção O que vai mostrar Distinção Entre macho E fêmea É justamente O que vem depois A onça Macho A onça Fêmea Cobra Cobra é o que gente? É cobra macho E cobra fêmea Também É não tem Romualdo Ele ri de tudo Essa criatura Não tem cobra Onço O que a gente fala Onça A onça Foi capturada No lago Geralmente você pensa O que? A onça Ela A onça Fêmea Você sabe Qual era O sexo Da onça Do gênero Que foi capturada No lago Não né Tanto faz Você falou Onça É tudo igual Ataca igual Não tem problema não Então veja só O que você tem aqui A alteração Tem que ser macho Tem que ser fêmea Para o substantivo Para a variação de gênero De substantivo Epiceno Que diz respeito Que diz respeito aos animais Claro que não são todos os animais Gato e gata Aí você tem variação Não entra na classe aqui dos epicenos Entra lá com duas formas Uma forma para o masculino Outra para o feminino A gente está falando aqui De uma flexão chamada uniforme Quer dizer Eu só tenho uma forma Para o masculino e para o feminino A diferenciação vai ter que ser por outra palavra Que não seja o substantivo Aqui a diferenciação está no artigo Aqui a diferenciação Está no elemento que segue Se é macho ou fêmea Porque onça continua a ser onça Por isso que é uniforme E aí O terceiro caso Vou colocar sobre comum aqui Para a gente falar dos biformes Dúvidas? Sobre comum? Não? Perguntem Vocês novos Que estão chegando agora Podem perguntar Eu não ataco Não mordo Às vezes, né Romaldo? Mentira Não faço bullying fácil Como eu faço Mas fique à vontade A senhora A minha pergunta é besta Não existe pergunta besta Claro que existe A gente sabe Mas eu vou dizer para você Que não existe Pode perguntar Aproveitando Abrindo aqui Parênteses para dizer a vocês Quem chegou hoje Quem chegou essa semana Quem chegou agora Lembre-se A redação é parte fundamental Da sua prova A redação é critério de eliminação Fez bonitinho Bateu as questões As quantidades mínimas E fez uma redação Michuruca Você está fora Então o alfa aqui A gente tem Oficinas de redação Que acontecem De graça Você não paga nada O que você precisa fazer? Só precisa colocar o seu nome na lista Acontece Toda quarta-feira À tarde Ou sábado de manhã Quarta-feira Das duas às cinco da tarde Sábado Das nove ao meio dia Então o que você faz? Você vai ali no atendimento Na lojinha Sabe onde vende material? Você vai ali e pede para as meninas Viu? Eu quero colocar meu nome Na lista de atendimento Da oficina de redação Ela vai te dar a pranchetinha Você coloca o seu nome E você vem Não é um atendimento geral A galera chega assim Eu vou chamando Ou eu Ou o Giancarlo Ou o Suzana Nós somos três professoras Um dia cada A gente reveza A gente vai chamando Fulano Gabriel Gabriel Está aí? Está Vem cá Traga a sua redação Aí você traz a redação pronta Senta do nosso lado E a gente vai apontando Que horrível, Gabriel Essa redação Meu filho O que você estava imaginando Quando fez esse texto? Tudo errado Gabriel, primeira pessoa A gente não usa Está vendo que você colocou aqui Primeira pessoa várias vezes? Assim Por quê? Aí ele vai saber Você vai saber Onde que você está errando O que você tem que melhorar E é um atendimento individual Porque às vezes eu falo assim Viu? Na redação Você não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Aí o cara fica Isso aí eu sei Isso aí eu sei Isso aí eu sei E o outro está Nossa, nunca tinha visto isso Meu Deus, isso aí eu não sabia Por quê? Porque são pessoas diferentes Então às vezes tem uma redação Que está bem redondinha E o outro que ainda está começando Está começando Então a gente A gente atende todo mundo Professora, mas eu tenho que trazer uma redação? Meu filho É a mesma coisa que você ir no médico E não levar exame Viu? Eu quero saber se eu estou doente Vou falar Você tem que fazer o exame Está aqui, vai lá É a mesma coisa Você tem que fazer a redação Para poder verificar Onde que eu vou pegar a redação? Professora Pega os temas anteriores Da sua própria banca Pega tema de simulado A gente vai ter já em breve Já está esquematizando Para voltar a ter o simulado também Mas pega provas anteriores Para poder fazer E ó Redação é o seguinte Se você Para Você perde Não adianta falar Não, agora eu já cheguei Em um nível muito bom Professora Eu estou quase na nota máxima Estou chegando na nota máxima Nem preciso mais fazer texto Uhum Deus está vendo Você vai ficar Dois Ó Vou te dar um exemplo Aqui o menino aqui Da PM O João Sabe Passou agora Na polícia militar De São Paulo Está indo fazer o TAF E tal Parou de fazer a redação Parou de fazer a redação Aí ele veio Nessa quarta Em que eu estava Nessa quarta E ele estava redondinho A nota dele Estava perfeitinha Aí ele estava Nesse negócio Vucu-vucu Hoje saiu O edital da polícia civil Do Paraná E ele é do Paraná Ele não quer ir para São Paulo Ele quer ficar aqui Sai Com essa previsão Vai sair Vai sair É melhor eu voltar Fazer a redação Para eu voltar Fazer a redação Falei Senta aí Vamos ver Como é que está a sua redação Filho Falei Daquela secada Você já foi melhor A redação Que estava batendo 9 9.8 10 Caiu para 7.5 A redação Foi bem ruim Falei Não está horrível Eu parei de fazer E perdi a mão Exatamente Então organize-se Ah professora Eu não posso estar toda semana Venha cada 15 dias Venha uma vez por mês Se você puder toda semana Venha Eu uso a Munique como exemplo Eu uso o Fúvio A Lívia Que foram bem Na prova da ESA E a redação também deles Excelente Mas eram os três Que estavam sempre presentes Nas monitorias Certeza Sua redação A gente só tem que Você só tem que continuar a fazer Não para de fazer Só tem que continuar a fazer Manter até a prova Essa menina vai fazer a redação De olho fechado Por que? Prática 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 Tá ruim aqui Tem que melhorar aqui Tem que fazer aqui Não eu vou refazer então Eu vou reescrever Isso Reescreva Então na próxima semana Eu trago a reescrita Traga A gente vê de novo Façam isso Tá Então ó Segunda e terça Você coloca o nome Para ser atendido Quarta Quinta e sexta Você coloca o nome Para ser atendido No sábado Tá Então esse sábado tem Quem tiver interesse Bom O interesse é seu A vaga é sua A aprovação é sua Não faça cara de raiva Gabriel Cara de pena De dor A vaga é sua Você que precisa Fazer por você Não a gente O que você ia falar? Pode escolher Pode escolher Fica aberto Tá É até bom Porque as vezes eu falo assim Ó O que que acontecia? A gente sugeria tema Só que aí limitava As vezes o cara Naquele tema Ele era bom Ele queria fazer uma outra coisa Que ele não tinha pensado ainda Que ele tinha dificuldade Então você escolhe Escolhe o tema Faça E de preferência Faça na folha de redação Não faça na folha de caderno A folha de caderno te engana É diferente A folha A metragem do caderno Para a folha de redação mesmo Aí você está fazendo no caderno 20 linhas Que é o mínimo Que eu vou dar na sua cara Se você fizer isso 20 linhas Você está se achando Nossa Fiz 20 linhas No caderno Você passa para a folha de redação Da 12 15 Meu Deus Eu tenho que escrever mais Muito mais Tá Então o recado está dado E como eu falei Gente É de graça Vai fazer um curso de redação Aí fora Vai pedir para alguém Corrigir sua redação Você vai ver como é que é O negócio Não é assim não Então aproveite o que você tem aqui Tá Bom Sobre comum Como é que eu vou colocar Vou colocar um exemplo aqui A testemunha Foi levada Pelo policial Ou A vítima Não resistiu Aí eu tenho Testemunha E tenho vítima Como é que eu vou saber Como é que eu vou saber Se a testemunha é ele ou ela Ou a vítima é ele ou ela O artigo é o mesmo A testemunha e a vítima Tanto faz Como é que eu vou saber Se é masculino ou se é feminino Pelo contexto Aqui eu não tenho contexto Eu deixei de propósito Para que você veja Que tanto faz Pode ser ele ou ela Mas se eu digo A testemunha foi levada Pelo policial Ela carregava na bolsa Um batom Eu ouvi É pode ser qualquer pessoa Ela carregava na bolsa Um batom Uma Um rímel E uma Sei lá Uma carta De coração Você imagina Que a testemunha Quem é É ela Eu sei que o nosso país Hoje já não é mais Isso pode ser ele Inclusive Mas vamos fazer de conta Que é ela A testemunha Então pelo contexto Você sabe Que a testemunha É ela Ou então A vítima não resistiu A vítima não resistiu Pois o ferimento Foi Na região Abdominal Próxima Do Daquele Enfim Você fala Aí você vai saber Então o contexto É que vai te dizer Nesse caso Então eu tenho Quando eu tenho Uma única forma Para o masculino Para o feminino Eu tenho três possibilidades Comum de dois gêneros Que é o artigo Que vai diferenciar Epseno Que é para os animais E o sobrecomum Em que o artigo Não diferencia A diferença é só Pelo contexto Isso quando eu estou falando De uniforme Agora eu tenho também Uma flexão de gênero Biforme Ou seja De duas formas Uma para o masculino E uma para o feminino Por exemplo A gente vai ter uma Da desinência A desinência Basta Vou colocar a desinência A aqui Para você entender Por exemplo A amiga Não Chamou O amigo Pronto Você tem Amiga E amigo Você sabe a diferença Você sabe que aqui É feminino E aqui é masculino Eu tenho uma forma Para o feminino E uma forma Para o masculino Está vendo? Por isso que é biforme A desinência A É que acaba me indicando Isso é É comum Mas não São todos Os substantivos Que tem a desinência A Para indicar masculino E feminino Você tem Imperador E imperatriz Então Ator E atriz Não é atora Não é? Aí a pessoa Vala Deixa eu ver Um que todo mundo é Ladrão E ladrona Já viu? É Tem gente que erra muito Esse negócio aí Do masculino E do feminino Ela é uma ladrona Não Ela é uma ladra Poeta E poetisa São formas diferentes Mas enfim A gente Na maioria A maioria das palavras Em língua portuguesa A desinência A Indica a variação De feminino Mas a gente tem que saber Que alguns substantivos Com alguns substantivos Isso não acontece Então eu tenho Da desinência Deixa eu colocar aqui Do outro lado Para botar o exemplo Embaixo Tenho aqueles Que são Heteroformes Com formas diferentes Uma forma para o masculino E uma forma para o feminino Exemplo O padre E a freira Não chegaram O padre E a freira Quer dizer Eu não tenho o padre E a padra Não Eu tenho o padre E a freira Alguns dizem que é frade O masculino de freira Mas tanto faz aqui Eu vou ter uma forma única Padre e freira São formas diferentes Isso acontece Para algumas situações Como eu falei Poeta e poetisa Tempo e poetisa Que se sente E aí E aí Tá duvidando, Gabriel? Tá duvidando, Gabriel? Tá duvidando, Gabriel? Tá duvidando, Gabriel? Tá ligado? Um, dois, três, teste, som. Agora foi? Aê! Até que vi, é isso aí. Vamos lá. Vamos dar uma continuidade aqui. Falamos da nossa flexão de gênero. Agora a gente vai falar da nossa flexão de número. A nossa flexão de número diz respeito que singular ou plural. Singular e plural. Então, o substantivo vai ser flexionado em singular ou plural. A regra geral diz o quê? A gente vai colocar um acréscimo de S. A regra geral. Geralmente a gente acrescenta um S e coloca no plural. O que é o S e transformou em plural? Ok. Só que a gente tem outras construções. Como eu falei pra você, a gente tem substantivos, muitas vezes, são compostos. Vou colocar aqui uma regra de substantivo composto. Substantivo composto, que é aquele formado por mais de um termo. Quando eu tenho o substantivo composto, vou colocar aqui, eu posso ter a regra que diz Os dois termos variam quando eu tenho, por exemplo, substantivo mais substantivo. Ou quando eu tenho substantivo mais adjetivo. Vou colocar um exemplo aqui do lado de cada. Adjetivo mais substantivo ou então numeral mais substantivo. Numeral mais substantivo. Exemplo. Abelhas mestras. Os dois termos variaram. Ou cachorros quentes. Ninguém fala isso, né? Vamos comer uns cachorros quentes. Não, né? Vamos comer uns cachorros quentes. A gente fala. Adjetivo e substantivo. Más línguas. As más línguas dizem que blá, 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 ou quartos zagueiros. Então, ó. Eu tenho variação nos dois elementos no substantivo composto quando eu tenho essa combinação. Substantivo e substantivo. Substantivo e adjetivo. Adjetivo e substantivo. Numerário e substantivo. Senhora, eu tenho que decorar tudo isso daí? Não, você tem que saber que isso daqui é possível. Que isso daqui acontece. Que às vezes a gente faz uma flexão indevida de termos. Colocar aqui, por exemplo. Coloquei dois termos variam. Então, o primeiro termo varia. O primeiro termo varia. Quando? Vou colocar aqui. Quando eu tenho substantivo mais preposição mais substantivo. Ou então, quando eu tenho substantivo mais um substantivo que, na verdade, é um adjetivo. Quer ver? Vou te mostrar. Colocar aqui do lado. Mulas sem cabeça. Ó, substantivo, preposição, substantivo. Só vai variar o primeiro. Ou, salários, família. Família é substantivo, mas nesse caso está agindo como adjetivo. Está qualificando. Dizendo qual é o tipo de salário. É o salário família. Então, só vai variar o primeiro, tá? Ou, só o segundo. Quando só o segundo termo varia. Ali varia os dois. Aqui varia o primeiro. Aqui o segundo termo. Exemplo. Palavras repetidas. Palavras repetidas. Verbo mais substantivo. Ou, uma palavra invariável. Mais uma variável. Exemplos. Recorrecos. Beija-flores. Beija-flores. Ou, autofalantes. Falamos do segundo, falamos do terceiro. Exatamente. Ah, faltou mais um aqui. Falar quando. Nenhum termo varia. Quando eu tenho verbo mais adjetivo. Ou, quando eu tenho verbo mais um substantivo no plural. Exemplo. Nenhum varia. Calma aí. Vou colocar aqui embaixo. Os. Pisa-manso. Os. Pisa-manso. Os. Quebra-barraco. Os. Toma, mas não cai. Esses daí. Então, o plural está aqui no artigo. A palavra não altera. E, para fechar, terceiro caso, falei gênero, número. Terceiro caso é a variação de grau. Então, o substantivo sofre variação de gênero, sofre variação de número e agora vai sofrer variação de grau. Em duas possibilidades, aumentativo e diminutivo. Aumentativo, grau aumentativo. Geralmente é com âm, ona, aço, depende do termo. Por exemplo, fornalha, mulherona, casarão ou dentuço. Como pode variar. Aumentativo. Ou, então, o nosso grau, opa, vermelho. Diminutivo. Ou grau diminutivo. Caderninho. Casebre. Livreco. Então, veja só. O que a gente tem aqui? As alterações, as flexões, as variações que o nosso substantivo pode sofrer. Variação de gênero, de número e de grau. A gente tem aí uma quantidade maior para essa variação de número. Por quê? Por que tem todas essas situações? Por que será que tem isso? Gente, porque o substantivo é a classe de palavra que a gente mais usa. Tudo é substantivo. Então, a gente tem várias possibilidades de construção ali. E a gente só está falando aqui desse substantivo composto. Isso que é formado por mais de um termo, mais de uma palavra. E às vezes é um substantivo, uma preposição substantivo. Às vezes é um verbo mais um substantivo. A gente tem construções, mais de um radical para formar as palavras. E aí sofrem variações diferentes. Por quê? Porque cada uma dessas palavras tem uma essência diferente. Eu não vou variar o verbo do jeito que eu vou variar o substantivo. Então, se nessa composição eu tenho verbo e substantivo, cada um vai ter uma regra específica. Então, eu não posso generalizar. Existe a generalização quando? Quando eu tenho S. Substantivo simples, não composto. O simples a gente tem a variação com S. O composto tem mais regras. Cai muito isso daí? Não, não cai muito. Mas eu já vi prova da ESA que tinha. Então, para verificar qual das alternativas apresentava a variação correta de palavras. E aí tinha o plural de alguns substantivos compostos. Mas não eram os mais tensos, não. Aqueles mais fáceis. Substantivo e substantivo. Que é o primeiro caso que a gente colocou que os dois elementos sofrem variação. Agora, aumentativo e diminutivo. Coisa básica. Onde tem mais regrinhas? Com relação ao gênero. Com relação ao gênero masculino e feminino. Se é sobre comum, comum de dois gêneros, zepiceno, heteroforme, biforme. Se apresenta mais de uma, menos de uma variação. Uma só, como é que é. Então, é isso daí. Não tem muito segredo. E lembre-se também da quantidade dos substantivos, da nomenclatura. Classificação, formação, variação em gênero, em número e grau. Então, você tem cinco informações importantes do substantivo. Quais são elas? É isso aqui que você tem que lembrar. Isso aqui vai funcionar como se fosse um índice. Para que você saiba. Bom, isso daqui eu já sei. Você pensou. Substantivo, você tem que saber. Classificação. Você tem que saber. Formação. Você tem que saber. Variação de gênero. Flexão de gênero. Flexão de número. E flexão de grau. Aí, se quiser, dá para você fazer aquela arvorezinha. Puxar. Não vou colocar todas aqui. Mas, saber, por exemplo. Próprio. Próprio. Comum. Não vou colocar todos. Senão, a gente vai ficar aqui até amanhã. Próprio. Comum. Concreto. Abstrato. Coletivo. Formação. Primitivo. Primitivo. Derivado. Simples. Composto. Gênero. Aí, você tem biforme. Ou uniforme. No uniforme, você lembra. Variação, a primeira que nós vimos. De dois gêneros. Epseno. Sobrecomum. Biforme. Pode ser da desinência A. Ou então, heteroforme. Puxando as perninhas mesmo. Variação de número. Pode variar o primeiro. Pode variar o segundo. Pode variar nenhum. Grau. Aumentativo. Diminutivo. Isso aqui é uma retomada. Dá para você fazer essa arvorezinha. Olha quantas informações a gente viu hoje. Isso aqui é coisa para depois você bater. Pegar isso daqui. Lógico. Isso aqui é o desdobramento só para lembrar. Mas pegar isso daqui. Pensar. Pô, isso aqui eu vi. Isso aqui eu sei. Substantivo. Já sei tudo. Consigo olhar em uma construção e identificar. Substantivo. 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 É isso que você tem que fazer. Exemplo. Pega o material. Tem ali exercícios de fixação. O que eu quero que você faça? Está vendo ali? O exercício 1. Não tem gabarito mesmo. Está o texto. A bailarina. É para você retirar do texto substantivos comuns. Eu quero que você circule. Que você destaque. Em um minuto. Agora. Faça a leitura e já vai destacando. O que é substantivo disso aí que você está lendo? Eu vou te dar um minuto para fazer isso e a gente já vai corrigir. Substantivo comum. Ultimo. Ultimo. Ultimi. Ultimi. Ultimo. Ultimo. O que? Não. Quebraram lá em cima, quebraram ali. Ali quebraram. Aqui ali estava o Tchê. Foi o Tchê que estava lá. Eu estava aqui com a PRF e o João Paulo estava lá em cima com a PRF. Aí os três fizeram. Mas ficou legal. Mas ficou legal todo mundo fazer. Faltou só o MP1 fazer. O talho está ali, né? Ele não vai fazer MP1, não faz. MP1 eles são todo mundo. Só a polícia que faz, sim. Essa faz. Essa eu não sei se faz, não. Essa pessoa aqui, tudo calado. Não sei se faz, não. Pronto, né? Já conseguiu. Vai lá. A bailarina. Não precisa destacar a bailarina que já está destacado, né? Substantivo ali, bailarina. Esta menina, substantivo, bailarina, substantivo, não conhece nem dó, nem ré. Dó e ré, dois substantivos. Mas sabe ficar na ponta do pé. Ponta do pé, substantivo. Não conhece nem mi, nem fá. Mi e fá, substantivos. Mas inclina o corpo para cá e para lá. Corpo, substantivo. Não conhece nem lá, nem si. Lá e si, são as notas musicais, né? Mas fecha os olhos e sorri. Olhos, substantivo. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar. Bracinhos e ar. E não fica tonta, nem sai do lugar. Lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu. Cabelo, estrela, véu. E diz que caiu do céu. Céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Menina e bailarina. Mas depois esquece todas as danças. Danças. E também quer dormir como as outras crianças. Crianças. Conseguiu? Todos? Escapou algum? Vou acreditar, hein? Está fazendo muito sim com a cabeça. Então, tá. Agora eu quero que você faça o exercício 2. Vou te mostrar como é que é. Substitua nas frases abaixo o substantivo próprio por um substantivo comum, mantendo o sentido da frase. Olha a letra A, eu vou fazer. Maria sempre leva seus filhos para brincar no Hopi Hari. A mulher sempre leva seus filhos para brincar no parque de diversões. Pronto. Letra B. Comprei um par de havaianas para ir à praia. Comprei um par de chinelos, exatamente. Para ir à praia. Juliana sempre pede para a mãe comprar traquinas. Quem? Tira, Juliana. A menina sempre pede para a mãe comprar bolacha ou biscoito. E aí? Bolacha ou biscoito? É bolacha. Biscoito é outra coisa. Os cariocas falam, não, é biscoito, bolacha. Eu falo bolacha. A letra D. Todo mundo, todo dia melhor, né? Todo dia tomo leite com Todd no café da manhã. Todo dia tomo leite com Nescau. Olha o outro. Ai, meu Deus. Não. Todo dia tomo leite com... Achocolatado no café da manhã. Chocolate, achocolatado. Beleza. Agora, terceiro. Observe os substantivos em destaque e escreva C para os substantivos concretos e A para os abstratos. Vamos lá. Guardar dinheiro quando se é jovem é uma segurança para a velhice. Segurança concreto ou abstrato? Abstrato. Abstrato, segurança. Tem que existir uma relação de segurança para que existam pessoas. O segurança era muito forte e alto. Concreto, o segurança. Porque eu estou falando do homem, o segurança. Sempre que estou em casa, sinto que estou em segurança. Abstrato. Aqui de novo, abstrato. A felicidade é um sentimento que completa o ser humano. Abstrato. Dona felicidade fez o melhor bolo de chocolate que já comi. Concreto. Rosa é uma ótima professora. Concreto. A rosa é uma das mais lindas flores da nossa flora. Concreto. A rosa, estou falando da planta, a rosa. Concreto. Não é porque está vindo assim, tá? Concreto ou abstrato? Concreto ou abstrato? Você já vai no abstrato. Ah, é concreto, agora é abstrato. Não. Para com isso, tá? Sete. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, você tem número um comum, próprio, concreto. Está meio bagunçadinho aqui o meu. Porque tem uma frase e as coisas. Vamos ver se dá para fazer aqui. Então, você tem que colocar o número dentro da oração ali. É aquele que particulariza um ser da espécie. Você tem aqui a nomenclatura das coisas. Aquele que particulariza um ser da espécie. Comum, próprio, próprio. Ai, senhora, não sei. Passa para o próximo. A gente pode ir por eliminação. É aquele que indica seres dependentes de outros seres. Não, seres dependentes de outros seres. Abstrato. Próximo. É aquele que dá origem a outras palavras. Primitivo. É aquele que indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie. Coletivo. É aquele que indica seres reais ou imaginários de existência independente de outros seres. Concreto. Exatamente. É aquele que se origina, que se forma de outra palavra. Derivado. É aquele formado de apenas um radical. Simples. Um radical. Simples. É aquele formado de dois ou mais radicais. Composto. Embora no singular, indicam uma multiplicidade de seres da mesma espécie. Opa, a gente já falou coletivo. Mas esse aqui está com mais cara de coletivo. Então, quer dizer que aquele que coloca, que está lá, né? Cadê? Qual que a gente já colocou do coletivo? É. Indica o nome comum aos seres da mesma espécie. Qual que a gente... Não é coletivo. Já apaga. Esse último é coletivo. É o substantivo comum, próprio. E o primeiro é aquele que particulariza um ser da espécie, próprio. Por quê? Porque eu falo, Gabriel, particularizei. É o nome específico dele. Eu estou particularizando um ser humano. Ok? Então, o primeiro é próprio. E esse outro só troca o coletivo pelo comum. Aí você tem as questões de prova. As questões de prova, elas estão gabaritadas, tá? E ali tem várias... A primeira, por exemplo, você tem mais do que uma classe de palavra. Tem verbo, você tem que classificar. A segunda, tendo aquilo que a gente falou agora, né? Sobre os plurais, etc. A terceira, para você colocar nas lacunas. A quatro é para falar sobre mudança de gênero. E a cinco... Perdão, a quatro é para falar sobre mudança de gênero. Apontando, inclusive... Não, não. Faltou a cinco, que não está colocado o número ali. Que é aquela numere. A segunda coluna, de acordo com o significado. Para saber qual é o significado da palavra, do substantivo. Mas está tudo aí gabaritadinho, então você não terá problema. Ok? É isso aí, pessoal. Fechamos o substantivo. Próxima aula a gente volta com outra classe de palavra. Muito obrigada pela presença, pela participação de todos. E o pessoal do online também. Até mais, até breve. Nos vemos semana que vem. Porque hoje é quinta, né? Você só tem aula... É, isso aí. E amanhã é feriado. Feriado o quê, rapaz? Está uma vergonha na cara, Gabriel? Obrigada.